Olá, muito boa tarde a todos. É com grande prazer que nós recebemos mais uma vez nos seminários Arcai da UNB o professor Lucas Anjone da Universidade de Campinas, que como todos sabem é um dos grandes especialistas em Aristóteles e em filosofia antiga no Brasil, cujo trabalho de tradução e comentário tem se consolidado nas últimas décadas, não apenas em língua portuguesa, mas com excelentes contribuições, internacionalizando também a participação dos pesquisadores brasileiros nas discussões aristotélicas. Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço você e o Gabriel pelo convite para falar pela segunda vez no grupo Arcai, né? Primeira vez, acho que foi 2016 ou 15, faz tanto tempo que eu já não lembro perfeitamente, mas é um prazer estar aqui de volta. Bom, sem mais delongas, acho que eu posso começar a apresentar, então, compartilhar a tela aqui, vamos lá. Ok, um pouquinho diferente do Google Meet com qual estou mais acostumado, mas vamos lá. Ok, então o que eu pretendo apresentar hoje para vocês é exatamente o que Aristóteles tem a dizer a respeito desse problema, que é a demarcação entre ciência e pseudociência, que é um problema urgente, é um tema urgente. Há vários modos de se falar de pseudociência, né? A expressão pode ser tomada de vários modos. Por exemplo, pode-se ter em mente a charlatanice pura, aquela que qualquer leigo minimamente sensato seria capaz de detectar, embora leigo sensato seja uma expressão cujo campo extensional esteja em franco e veloz declínio, né? Mas há também outro modo de se tomar noção de pseudociência, que é para se referir àquilo que é a franja, ou periferia, ou limítrofe, aquilo que não é central no interior do próprio domínio científico. E isso ainda envolve dois casos distintos que eu acho que é importante distinguir, que são esses que estão em marcados como A e B, né? Ou seja, conjunto de proposições que merecem ser chamadas de pseudociência e, por outro lado, procedimentos no fazer científico que merecem ser assim chamados. Para o conceito de franja, uma tradução periferia, limítrofe, esse conceito de fringe, eu remeto à recentíssima obra do historiador de Princeton, Michael Gordon, On the Fringe, que é uma obra fácil de ler, na verdade, gostosa de ler, e de onde muita reflexão boa foi tirada. Bom, a pseudociência do qual eu vou falar, aquela que Aristóteles trata, não exatamente com essas palavras, obviamente, com essas expressões, ela está situada, de certa maneira, entre esses dois modos de se tomar a expressão. Ou seja, Aristóteles está preocupado tanto com a pseudociência, que é a charlatinice pura, como também com esses casos limítrofes, periféricos, que estão ali, vamos dizer assim, exatamente ainda dentro do domínio da ciência, mas quase ao ponto de se tornar completamente não científico. Então, é disso que eu vou falar agora, hoje. Então, uma questão que poderia surgir é a seguinte, se esse problema é um problema que foi abordado por Aristóteles, e sobretudo na teoria da ciência de Aristóteles, e se ele foi, se ele é um problema central. A minha resposta será afirmativa. Os segundos analíticos são dedicados a estudar a noção de conhecimento científico, como todos sabem, mas isso é uma afirmação muito genérica. O que significa dizer que uma obra, segundo os analíticos, é devotada a estudar o conhecimento científico? Eu vou explorar isso nos próximos slides, e o texto base que eu vou explorar é esse texto 1, que é exatamente onde Aristóteles define, se não é exatamente uma definição, a definição é pelo menos uma descrição já com intenção de providenciar algo parecido com uma definição que Aristóteles está fornecendo aí. Então, eu leio. Eu vou ler inicialmente sem esses colchetes que são, vamos dizer assim, os esclarecimentos que eu dou a respeito da minha interpretação, que leva em consideração o contexto em que esse texto aparece. Mas, inicialmente, eu vou ler sem esses colchetes. Então, vamos lá. Julgamos conhecer cada coisa sem mais, não do modo sofístico, com base em um concomitante, quando julgamos reconhecer a respeito da causa pela qual a coisa é, que ela é causa dessa coisa e que isso não pode ser de outro modo. Bom, nessa apresentação de hoje eu não vou tratar exatamente da parte definitoria, ou seja, o definiens desse enunciado, que nesse texto diz respeito às seções 2 e 3 ali, que são as duas condições pelas quais Aristóteles define o conhecimento científico. Eu vou tratar apenas da primeira parte, que é exatamente a caracterização do definiendum, supondo que Aristóteles quer fornecer uma definição nesse texto 1. Então, o que me interessa é essa primeira parte do texto que eu ali repito, julgamos conhecer cada coisa sem mais. Do que Aristóteles está falando exatamente? Há algumas interpretações disponíveis por aí. A primeira seria essa, de que Aristóteles estaria tentando definir conhecimento em geral. E com isso eu quero dizer, como se os segundos analíticos fossem, pelo menos nesses capítulos, uma obra dedicada a explicitar e estudar esse conceito central da epistemologia. E a epistemologia entendida aqui como uma disciplina técnica, do modo como ela é compreendida hoje. Então, nesse caso, de acordo com essa interpretação, uma reinterpretação, uma paráfrase da primeira parte do texto 1 seria a seguinte. Julgamos ter conhecimento de qualquer coisa sem mais. E esse sem mais seria a força de dizer não esta ou aquela coisa, mas qualquer uma. Bom, alguém poderia perguntar, mas alguém ainda defende? Alguém leva a sério essa opção interpretativa? Talvez hoje não, mas em 2007 o Jonathan Barnes, que é um autor importante, defendeu essa interpretação no prefácio à tradução italiana dos segundos analíticos, pelo Mario Minucci. Eu acho que o Barnes, desde 2007 até agora, já mudou de ideia novamente, mas ele defendeu essa interpretação. A segunda opção, que é, por assim dizer, a opção mais aceita hoje em dia é a seguinte. Aristóteles, no primeiro texto, está preocupado em definir conhecimento científico como compreensão holística daquelas que nós encontramos de uma dada disciplina. Por exemplo, geometria ou biologia, ou as várias ramificações da biologia. Nesse caso, a paráfrase da primeira parte do texto ficaria assim. Julgamos ter conhecimento científico de um dado domínio sem mais, não este ou aquele, mas qualquer um. De um modo mais refinado, para explicar como nós chegaríamos nessa paráfrase, a ideia seria a seguinte. Julgamos ter conhecimento científico de cada coisa, mas essa expressão cada coisa deveria ser tomada no sentido de todas elas num dado domínio, ou seja, todas elas de modo articulado e integrado num dado domínio. E o sem mais reforçaria esse ponto, não esta ou aquela individualmente tomada, sem conexão com as outras, mas todas elas sistematicamente consideradas. Bom, eu acho que essa segunda interpretação é muito melhor do que a primeira, e ela cumpriu um papel importante nos últimos 40 anos, mas eu vou aqui advogar uma terceira interpretação. Que é a seguinte, o que ele só está tentando definir nesse texto, e que vai dominar os pontos, as passagens centrais dos segundos analíticos, é algo mais específico do que meramente conhecimento científico organizado de modo sistemático numa disciplina. Ele quer definir algo mais específico, que é aquele ponto mais decisivo, ou o arremate culminante do conhecimento científico. Qual seja esse arremate ou esse ponto mais decisivo? A noção de explicação apropriada de um dado explanando em uma dada disciplina. Nesse caso, a paráfrase completa da primeira parte do texto 1 ficaria assim. julgamos ter conhecimento científico de um dado explanando sem mais, e esse sem mais teria a função de intensificar e promover esse tipo de conhecimento a um grau superior. Ou seja, esse sem mais seria equivalente a certos usos informais que em português a gente faz do mesmo, ou seja, conhecimento mesmo, no mais alto grau, de modo excelente. E no contexto, a pessoa está pensando em conhecimento por meio de fatores explanatórios, ou seja, conhecimento que explica um dado explanando. Bom, eu vou ainda me deter um pouco mais na caracterização do definiando, mas o meu ponto é mostrar que nessa caracterização do definiando, uma preocupação com a demarcação entre ciência e pseudociência já pode se fazer sentir. Eu quero ainda explorar o seguinte ponto. As expressões conhecimento científico e ciência que nós usamos hoje em dia para traduzir de acordo com o contexto episteme nos segundos analíticos, ela pode ser tomada de vários modos e vários modos que se referem a certas ocorrências específicas em contextos distintos nos segundos analíticos. Então, por um lado, episteme, conhecimento científico ou ciência, você pode se referir a um conjunto articulado de proposições verdadeiras sobre um dado objeto, constituindo uma disciplina científica. Por outro lado, a opção B agora, na opção de ciência ou episteme em grego, pode se referir à atividade de estar profissionalmente envolvido na construção do conhecimento científico entendido do modo anterior, em todas as suas etapas. Ou seja, quando a gente fala de ciência ou conhecimento científico, a gente pode, em alguns contextos, se referir também a um conjunto de atividades como coleta de dados, escrutínio dos dados onde isso é pertinente, testes, peira em grego, hipóteses explicativas e assim por diante. Embora a ocorrência do termo episteme com essas acepções seja rara, quando Aristóteles usa expressões como roi epistémonis, aqueles que conhecem, e quando ele usa também adjetivos como epistemonicon, ele está pensando nessa gama mais ampla de tarefas que alguém empenhado em produzir conhecimento científico normalmente desempenha. E, finalmente, a noção de, ou melhor, o termo episteme e os seus cognatos, seus derivados, também são muitas vezes usados para designar esse ponto C, que equivale ao ponto 3 da lista anterior, ou seja, é o arremate final ao qual a ciência no sentido A e B, ou seja, conjunto articular de proposições verdadeiras e conjunto de tarefas científicas, são orientados. Esse arremate final consiste no seguinte, explicar do modo mais apropriado, e tanto quanto possível, definitivo e irrefutável, um dado explanando em uma disciplina científica. É exatamente isso que Aristóteles está se propondo a definir no texto 1, ao qual agora eu volto e leio com os conteúdos entre colchetes para explicitar exatamente o que Aristóteles está definindo. Então, o que o texto 1 está propondo é o seguinte, é a seguinte noção. Julgamos conhecer cientificamente cada coisa, isto é, cada explanandum, sem mais, não do modo sofístico, com base em um concomitante, mas se trata de um fator explanatório concomitante. Então, o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que nessa apresentação do definiandum, conhecimento científico, que vai marcar o tratado como um todo dali por diante, nessa apresentação Aristóteles já marca esse definiandum por meio de um contraste com um modo sofístico de conhecer. E esse contraste se dá em termos de diferentes propostas de explicação, ou seja, a seleção de diferentes fatores explanatórios para explicar um dado explanando. Um modo sofístico é um modo de conhecer, ou seja, de explicar um dado explanando pela seleção de certos fatores explanatórios e o conhecimento científico mesmo se dá por contraste com esse modo sofístico. E a ideia que eu estou aqui, então, propalando é a ideia de que Aristóteles reconheceu a existência de sofistas que propunham demonstrações aparentes. Essa expressão ocorre, de fato, em uma passagem das refutações sofísticas. Sofistas, então, propunham demonstrações aparentes que selecionam fatores explanatórios que, exatamente enquanto dotados de uma pretensão explanatória, Aristóteles chama de concomitantes. Enquanto dotados de uma pretensão explanatória em relação ao dado explanando, eles são chamados de concomitantes porque eles apenas vão junto com o explanando sem capturar aquilo que é mais importante para realmente entregar a explicação apropriada, ou seja, aquilo que é mais importante para fazer o explanando ser o que ele é. Ok? Só um pequeno detalhe que eu não coloquei aqui nos slides, que é uma importante advertência sobre quem são esses sofistas. Quando se fala em sofistas, muito naturalmente se pode pensar em alguns nomes clássicos como protágoras, górgias, hípias, etc. Bom, quanto a hípias é um pouco mais complicado, mas Aristóteles não está pensando nessas figuras clássicas, ele está pensando em fulanos supostamente bem posteriores, como, por exemplo, brisão. Nós vamos ver bastante o brisão. Alguns preferem falar brisão, mas eu falo brisão em consonância com a opção que a gente tem de falar Platão e não Platão. Ok? Então, vamos falar bastante de brisão. Ok. Agora chego às questões que são centrais e já antecipo as respostas que eu vou dar e substanciar ao longo da minha fala. Então, a primeira questão é a seguinte. Se existe nos segundos analíticos alguma preocupação central ou decisiva com o problema da demarcação? Então, a minha resposta é sim, o que eu tentei explorar até agora. A partir do texto 1, que é a definição, ainda que seja protocolar do conhecimento científico, foi no intento de mostrar exatamente isso. Aristóteles, quando ele apresenta o conceito central ao qual o tratado vai ser dedicado, ele o apresenta em contraste com o modo sofístico e isso atesta uma preocupação que eu acho central com o problema da demarcação. Mas tudo isso ainda é muito vago. Por isso, é necessário ter uma segunda e uma terceira questão. A segunda questão é se os segundos analíticos oferecem critérios claros para resolver o problema da demarcação. E a resposta é mais ou menos. Nós veremos que essas respostas, em termos de mais ou menos, é mais ou menos a tônica do que a gente encontra ao longo da história da filosofia da ciência, pelo menos em um certo recorte. E há uma terceira questão que é se Aristóteles, nos segundos analíticos, na verdade, na sua obra como um todo, julga ser possível resolver o problema da demarcação com critérios perfeitos delineando uma fronteira clara e inequívoca. Ou seja, o que essa terceira questão está explorando é o seguinte, mesmo que Aristóteles não tenha sido capaz de ele próprio resolver o problema da demarcação, será que Aristóteles julga possível e factível resolver esse problema com critérios perfeitamente distintos? E aí a minha resposta é não, ok? Eu vou substanciar isso ao longo da fala. Bom, em primeiro lugar eu coloco à disposição uma sequência de passagens em que nós temos outras evidências textuais da preocupação de Aristóteles com esse tipo de argumento que eu chamei aqui de demonstração sofística. A primeira passagem que eu selecionei é esse texto 2, que eu leio na íntima, nós podemos voltar ele no debate, é um texto, como vocês veem, longo e difícil de destrinchar, basta mencioná-lo para o seguinte ponto. Nesse texto Aristóteles está falando de uma explicação no domínio da geometria para o teorema de que todo triângulo possui a soma dos ângulos internos igual a dois ângulos retos, isso que nós abreviamos com 2R ali no texto. E Aristóteles está discutindo exatamente a explicação mais apropriada desse teorema em contraste com o modo sofístico que vocês veem ali em negrito, selecionado em negrito e itálico, na verdade. E esse modo sofístico muito difícil de ser reconstituído nesse texto, mas nós conseguimos fazer algo mais satisfatório a partir das indicações de contexto. esse modo sofístico é um modo que opera de maneira bem sutil, porque ele satisfaz várias condições, satisfaz vários requisitos para ser uma demonstração apropriada, mas não é. Ou seja, algum requisito ele falha em cumprir, mas ele cumpre com vários outros requisitos. Por isso que é um modo sofístico difícil de detectar. Mas em outros textos nós temos evidências mais palatáveis para uma apresentação oral. Por exemplo, no texto 3, que vem do capítulo 6 do livro 1. Eu leio. Então, é evidente que são ingênuos os que julgam assumir acertadamente os princípios se a premissa for bem reputada e verdadeira. Tal como os sofistas fazem. Conhecer é ter conhecimento. Entre aspas, porque se trata muito provavelmente de uma premissa bem reputada e verdadeira que sofistas teriam introduzido em algum contexto argumentativo. Continuo. Ora, princípio não é aquilo que é bem reputado por nós, mas sim o fator primeiro do gênero que se pretende explicar. Mas nem tudo que é verdadeiro é apropriado. Bom, várias questões são pertinentes aqui, mas o que eu quero destacar é o seguinte. Nesse texto, Aristóteles está observando que a verdade das predicações envolvidas numa tentativa de explicação não basta para atingir a explicação apropriada. daquela que a ciência, o conhecimento científico, deve entregar. E esse ponto é importante para o que vem na sequência. Num texto seguinte, o brisão aparece mencionado. Esse texto também é bastante denso, mas eu vou lê-lo mesmo assim. Aí só diz o seguinte. É possível tentar explicar do modo como o brisão explica, entre aspas, a quadratura do círculo. As aspas se explicam na minha tradução porque Aristóteles está usando o presente conativo. Eu poderia ter traduzido por tenta explicar, mas eu preferi usar esse explica, entre aspas, para dizer que o brisão na verdade não é bem sucedido em explicar nada. Mas continuando a leitura. Argumentos desse tipo explicam ou tentam explicar com base em um fator explanatório comum que pode aplicar-se também a outro explanando. Por isso, tais argumentos se ajustam também a outros explanandas não homogêneos. Portanto, nesses casos, não se conhece o explanandum X enquanto ele é X, mas se conhece esse explanandum apenas com base em um fator explanatório concomitante. Pois, caso contrário, a demonstração não se ajustaria também a outro gênero de explananda. Esse texto quadro também é muito denso, mas o que eu quero destacar hoje nessa passagem é simplesmente a ideia de que o que é genérico, ou seja, esse fator explanatório comum, similar ao que o brisão teria usado para tentar explicar a quadratura do círculo, ele não é falso. Ou seja, um fator explanatório genérico e comum não é falso, mas ele não basta para a explicação apropriada. Agora eu vou percorrer uma série de passagens das refutações sofísticas que mostram a preocupação de Aristóteles com esse tipo de argumento que nós podemos chamar de, entre aspas, demonstração sofística, que é uma expressão bastante divertida em que parece ser uma contradição em adiato, como se diz. O próximo texto, então, vem do capítulo 8 das refutações sofísticas e nós temos, então, o seguinte, chamam de refutação sofística e argumento sofístico não apenas o que aparenta ser um argumento concludente ou o que aparenta ser uma refutação sem ser um argumento concludente, mas também o argumento que, sendo concludente, aparenta ser adequado à coisa. E coisa, nesse caso, é a palavra pragma que eu proponho pode e, eu acho, deve ser interpretado nesse contexto em termos de explanando. Esse texto também é muito denso, como todos os outros, mas o que eu quero destacar é que Aristóteles reconhece aqui a existência de argumentos sofísticos, aqueles que estão ali na segunda parte dessa passagem, que são deduções válidas ou mesmo corretas da conclusão-alvo, mas, mesmo assim, não são apropriados à coisa que eles prometem explicar. E é por isso que eles são sofísticos, por terem apenas uma aparência falsa de serem apropriados àquilo que eles querem explicar. Outras passagens relevantes das refutações sofísticas provém do capítulo 11, capítulo também denso e difícil, desafiador. Eu leio os textos. Também são argumentos erísticos e sofísticos aqueles que, não sendo adequados ao método de cada explanando, parecem ser paralogismos com base na expertise em pauta. Vários problemas nesse texto, mas eu deixo para analisá-los, se for o caso, no debate. Por acaso, eu acabei de escrever um artigo baseado nessa passagem, nas passagens anteriores e a próxima também. Texto 7. O modo pelo qual Brizão tentou a quadratura do círculo é sofístico, mesmo se resultou um círculo igual a um quadrado. Por quê? O argumento de Brizão não é apropriado ao explanando. O modo pelo qual Brizão tentou a quadratura não é apropriado ao explanando. explanando é pragma, lembrando esse ponto. Assim, um silogismo que aparenta ser apropriado a seu explanando é um argumento erístico, mesmo que seja um silogismo concludente, pois ele aparenta ser apropriado a seu explanando e, por isso, é enganador e desonesto. A questão que surge é a seguinte. Aristóteles estava preocupado com esse tipo de argumento sofístico, porque essa é uma boa questão de se levantar pela seguinte razão. Muitas das refutações sofísticas, os argumentos sofísticos são apresentados nas refutações sofísticas, aparentemente são argumentos bem infantis e alguém poderia levantar a seguinte pelota. Será que algum filósofo sério, Platão ou Aristóteles, perderia o sono com esse tipo de argumento? Por exemplo, o argumento do Eutidemo, que prova que o Sócrates é um cachorro e assim por diante. Todo mundo conhece esse argumento, eu suponho. São argumentos um pouco infantis, voltados para um determinado tipo de exibição pública, etc. E, infelizmente, muitas vezes a aproximação que se tem ao texto refutações sofísticas se dá com base nesse espírito. Eu acho isso um pouco problemático. Eu acho que Aristóteles, de fato, relata alguns tipos de argumentos e refutações sofísticas com os quais ele estaria, de fato, preocupado. E os textos que dão evidência a esse respeito são os próximos, sobretudo o 9, o texto 8 é uma preparação para isso. Então, o texto 8 eu leio. No entanto, refutações sofísticas deste tipo, mesmo sendo bem-sucedidas em deduzir uma contradição, entre aspas, que não é um conceito técnico de contradição, aquele do quadrado das oposições e tudo mais, não deixam claro se alguém é ignorante. E aqui ignorante quer dizer desprovido de conhecimento científico. Pois são, de fato, conhecedores de uma disciplina quem os sofistas embaraçam com esse tipo de argumento. Nesse texto, ainda poderia parecer que a preocupação de Aristóteles não é muito premente. Ou seja, ele está dizendo que são conhecedores de uma disciplina quem os sofistas embaraçam com esse tipo de argumento. Embaraçam é uma opção possível para traduzir o verbo que aparece aqui. E nessa versão, embaraçam. Aparentemente, a preocupação de Aristóteles não seria muito grande. Ou seja, a gente ainda poderia entender que os sofistas estão causando algum tipo de constrangimento com o uso de argumentos infantis e claramente estúpidos, que causam algum constrangimento público aos conhecedores de uma disciplina, mas que, a rigor, não deveriam ser levados a sério. No entanto, esse tipo de interpretação que tenta, por assim dizer, diminuir a preocupação de Aristóteles, eu acho que ela é desmentida no próximo texto ou, na verdade, no próximo texto e nas próximas passagens e nos próximos slides também. Então, no texto 9 nós temos o seguinte. Vem do capítulo 6 das refutações sofísticas. Mas, neste ponto, tanto os expertos como, em geral, os que têm conhecimento científico são refutados pelos que não têm conhecimento científico ou conhecimento. pois estes últimos, que não têm conhecimento científico, produzem argumentos com base em um fator explanatório concomitante contra os que têm conhecimento, os quais, por sua vez, incapazes de identificar as distinções relevantes ou fazem concessões ao serem perguntados ou, ao fazê-las, dão a impressão de tê-las feito. Ok? Esse texto também é controverso, mas eu tomo um verbo em questão. Nesse sentido é que eu traduzi o dar a impressão de. Ou seja, se trata aqui de um efeito que o conhecedor científico gera numa audiência, ok? Uma audiência pública em que o debate é, por assim dizer, conduzido. E esse efeito gerado numa audiência pública é que gera uma preocupação em Aristóteles. A gente vai ver isso com mais detalhe no próximo texto. Esse próximo texto vem dos Segundos Analíticos, no capítulo 12 do livro 1, um capítulo bastante negligenciado. O que eu saiba não tem nenhum artigo sobre esse capítulo na literatura especializada. Talvez tenha algum no século 19, começo do século 20, mas eu não achei. Mas vamos lá. Eu dividi essa passagem em quatro subpassagens, subseções, mas vamos passo a passo. Então, se alguém discutir com o geômetro, enquanto o geômetro, deste modo, é evidente que discutirá acertadamente. Se explicar algo com base nessas coisas, os princípios apropriados ao domínio da geometria. Então, aqui nessa passagem, Aristóteles está dizendo que uma discussão com o geômetro é pertinente e apropriada quando ela é feita com base nos princípios apropriados ao domínio da geometria, com base em teoremas estabelecidos na geometria, com base em premissas usadas para estabelecer esses teoremas. Passo à parte 2. Caso contrário, não se discutirá acertadamente. Ou seja, se você discutir com o geômetro, mas sem usar princípios apropriados ao domínio da geometria, teoremas geométricos, premissas que são usadas para deduzir ou explicar esses teoremas, se você fizer isso, você não discutirá acertadamente com o geômetro. E o ponto aqui, eu não estou lendo, mas estou esclarecendo o contexto, o ponto é que Aristóteles seriamente conhecia práticas de discussão contra ou com ou contra geômetros que justamente infringiam esse conselho dado na parte 1. Na parte 3, Aristóteles continua. É claro que tampouco refuta o geômetro. Não tem sujeito o verbo, é assim mesmo. Tampouco refuta o geômetro a não ser com base em um fator explanatório concomitante. Eu creio que o sujeito do verbo refutar aqui em grego são justamente os fulanos que discutem com o geômetro não do modo como Aristóteles está recomendando na primeira parte dessa passagem. Então esses fulanos que discutem com o geômetro, mas não usando os princípios apropriados ao domínio da geometria, eles tampouco refutam o geômetro a não ser com base em concomitantes, em fatores explanatórios concomitantes. E aí a conclusão de Aristóteles na passagem, que é o trecho 4. Por conseguinte, não se deve discutir geometria entre não-geômetros, pois há de passar despercebido aquele que discute de modo medíocre, semelhantemente também nas demais ciências. Esse texto é bastante complexo e denso também, mas o que eu quero destacar é o seguinte, Aristóteles está reconhecendo aqui a existência de argumentos que eu declaro ser sofísticos, que almejam produzir a aparência de adequação científica para o público leigo e não especialista, aqueles que não são geômetros e semelhantemente para todas as demais ciências. E esses argumentos científicos que almejam produzir a aparência de adequação científica para o público leigo são muito parecidos com as demonstrações científicas. Esses argumentos almejam essa aparência e esse ser muito parecido e eles têm como alvo produzir exatamente uma reputação de domínio científico, de ter domínio numa determinada disciplina científica, em vez de almejar exatamente uma explicação que fosse realmente apropriada. E eu creio que esses argumentos sofísticos preocuparam Aristóteles sim e muito. Eu tenho aqui um outro caso que vem da ética eudêmia, eu não vou ler a passagem, mas é um texto em que nós podemos ver que a preocupação de Aristóteles está presente também no domínio prático. Nós podemos voltar essa passagem na discussão. Bom, voltando agora às questões que eu pus no início, a questão 2 exatamente. Quanto à questão 1, eu considero que essa sequência de passagens deixa razoavelmente claro que Aristóteles de fato se preocupou com o problema de demarcar ciência e pseudociência. No caso, a pseudociência com a qual eu estava preocupado era um tipo de argumento sofístico que almejava produzir uma aparência de explicação apropriada. Eu vou caracterizar isso um pouco melhor na sequência, mas vamos primeiro passar pelos critérios de demarcação. Então, qual seria a boa resposta para aquela questão 2? Ou seja, quais são os critérios capazes de oferecer uma demarcação clara e segura entre ciência e pseudociência? E agora eu vou passar 6 critérios possíveis que nós poderíamos imaginar e ver o que Aristóteles teria a dizer a respeito deles. O primeiro critério seriam erros lógicos. Ou seja, nós poderíamos dizer que uma pretensão científica ou uma tentativa de se apresentar como conhecedor científico falharia se ela estivesse assentada em erros lógicos cometidos de maneira frequente e significativa. Um exemplo que Aristóteles dá de erro lógico bastante trivial é essa falácia do consequente cometida por um cara chamado Seneu, que está aí no slide. O fulano teria, entre aspas, concluído que o fogo é a proporção múltipla a partir dessas duas premissas. A proporção múltipla se engendra rapidamente e aí ele afirma o consequente, tomando essa sentença, a primeira premissa, como um antecedente consequente. Ele afirma o consequente engendrar-se rapidamente do fogo e conclui o antecedente, o fogo é a proporção múltipla. Bom, o ponto é que, com certeza, a competência científica aos olhos de Aristóteles inclui saber quais são as relações lógicas entre as proposições e um dado domínio. Obviamente isso não é condição suficiente para ter competência científica. Mas daí nós podemos inferir. Se alguém, de fato, se arvora a ser cientista, mas comete erros lógicos desse tipo o tempo todo, Aristóteles poderia dizer bom, isso aí não é ciência, isso é pseudociência. Poderíamos julgar que é assim que Aristóteles procede. Não é bem assim, mas vamos prosseguir um pouco. Uma segunda alternativa seriam certas objeções sutis feitas contra os geômetros. Eu estou retirando isso do comentário do Proclus ou Proclo. Fica muito feio em português falar Proclo. Mas vamos lá. Com o comentário de Proclo aos elementos de Euclides. Bom, isso aqui é bastante técnico. Eu vou passar muito rapidamente por isso e suponho que vocês tenham familiaridade com a geometria de Euclides. senão fica muito solto. Mas a ideia é que, na proposição 1 de Euclides, vocês têm ali o diagrama que não é o de Euclides. É o diagrama que é proposto por alguém que faz uma objeção contra o Euclides. Mas na proposição de Euclides, a ideia é, a partir de uma reta, que é a reta alfa-beta, você construir um triângulo equilátero. E a solução é simples. Você faz ali aqueles dois círculos, tomando o ponto alfa e o ponto beta como centro do círculo, e gira o raio. Aí você chega àquele ponto de intersecção gama, e aí é só ligar alfa-gama e gama-beta, e você tem um triângulo equilátero. É claro e distinto, para quem já leu Euclides, primeira proposição, é claro e distinto. E aí tem uma objeção que é a seguinte. Hum, peraí, mas imagina que o raio do círculo, partindo ali do ponto alfa, chega no determinado ponto epsilon, antes de chegar no ponto gama. É claro que isso em geometria não euclidianas pode ser interessante, etc e tal, mas no escopo da geometria euclidiana isso soa como pura picaretagem. O mesmo ocorre com a próxima objeção, que é a proposição 30 do Euclides, é duas linhas paralelas a uma terceira, são também paralelas entre si. O diagrama também vem da edição Freulein, do Proclus, e o que eu preciso aqui, podem ignorar a última reta ali embaixo, que o Proclus mesmo usa para expor o ponto, é a reta gama-delta. Suponha que você tenha a reta gama-delta como ponto de referência e alguém fazendo uma objeção a essa proposição de Euclides diz o seguinte. Olha, veja só, eu tenho ali uma reta que é a alfa-teta, ok? E ela é paralela a gama-delta. Ignora o kappa agora. E eu tenho uma outra reta que é beta-teta, e ela é paralela a gama-delta. Agora veja só, eu tenho duas linhas, a alfa-teta e a beta-teta, elas são paralelas a uma terceira, que é a gama-delta, mas elas não são paralelas entre si. A alfa-teta e a beta-teta não são paralelas entre si. Outra objeção que não se deve levar a sério, de acordo com os princípios da geometria de Euclides, ela é pura picaretagem. Mas de acordo com certa interpretação plausível, ou pelo menos uma certa interpretação que está aí no mercado, defendida pelo Achebe, essas objeções que têm uma roupagem meio estranha, e quase de picaretagem, elas tinham um propósito didático. Ou seja, a questão era colocar um desafio ao aprendiz de geometria para ver se o aprendiz conseguiria resolver essas objeções apelando adequadamente aos princípios e definições, axiomas postulados da geometria e se recolocar na linha certa. Então, uma questão que eu formulo é a seguinte, esse tipo de objeção, se a gente tirar esse propósito didático de trás delas, se elas seriam algum tipo de procedimento completamente pseudo-científico aos olhos de Aristóteles. Eu vou responder mais adiante e vamos passar. Em seguida, há outros candidatos a oferecer critérios de demarcação, que seriam falhas de observação, falhas diretas no estabelecimento dos fenômenos que, genuinamente, devem contar como exponanda, e o 4, explicações precipitadas que contradizem fenômenos observáveis e observados. Eu tenho aí uma lista de vários casos em que Aristóteles identifica problemas desse tipo no tratado sobre a respiração, mas também na geração dos animais. Um caso bem divertido é a discussão que ele tem de uma tese, segundo a qual que determina o sexo de animais que se reproduzem sexuadamente, a presença do embrião no lado esquerdo ou direito do útero, alguma coisa, não lembro bem qual que é esquerdo ou direito, mas seria se é esquerdo vai nascer fêmea, se é direito vai nascer macho, e no decaelo a introdução da antiterra pelos pitagóricos. Mas o problema é o seguinte, essas falhas 3 e 4, e o mesmo que estou dizendo aqui vale também para a falha 1, que são os erros lógicos, elas com certeza mancham a pretensão científica de uma teoria, mas elas são falhas internas ao saber científico. O que eu quero dizer com isso? São falhas que o cientista normalmente comete, pelo menos de acordo com uma certa frequência, que não pode ser muito alta, e não é por ter cometido algumas dessas falhas que o cientista vira pseudo-cientista. Então essas falhas podem servir para demarcar apenas quando elas ocorrem em um número muito significativo, e eu acrescento quando elas ocorrem de um modo propositado para enganar, ou seja, para produzir uma falsa aparência de cientificidade. Mas mesmo assim nós devemos tomar cuidado com duas outras coisas, sobretudo com a primeira que eu vou mencionar agora, que é o seguinte, Aristóteles quando ele discute filósofos predecessores ele é bastante duro às vezes, ele é bastante até muitas vezes engraçado e várias questões podem ser suscitadas nesse debate, e se Aristóteles fere ou não com esses filósofos predecessores, mas o ponto é que mesmo quando ele diz que o Empédocles deveria ter feito dissecção para ver que não tem nenhuma correlação entre lado esquerdo e direito, macho e fêmea, ou quando ele diz que esses fulanos deveriam ter cortado um peixe para ver que não há nenhuma conexão entre o aparelho digestivo e o aparelho reprodutor num peixe, nenhum canal ligando um aparelho ao outro. Quando Aristóteles faz esse tipo de observação, ainda que às vezes ele use termos duros como aqueles termos plasmatia, plasmatodes, ficções ou até mesmo mania, loucura, ele nunca chama esses caras de sofistas ou outros termos bastante deletérios. ele parece entender que esses fulanos são, vamos dizer assim, o começo balbuciante da ciência, mas de todo modo são ciência e não são pseudo ciência. Isso abre margem para uma série de discussões, por exemplo, a ideia de pseudo ciências vestigiais, que é um conceito que o Gordon usa, o historiador que eu citei no início, mas eu vou deixar isso para depois. E o outro ponto ao qual eu quero chamar atenção é o seguinte, o próprio Aristóteles comete falhas desse tipo. Erros lógicos eu não me lembro de nenhuma. Algumas aparências de erros lógicos, mas eu não me lembro. Mas falhas de observação tem várias, tem alguns vexames que o Aristóteles escreveu, as mulheres têm menos dentes que os homens, esse é o mais conhecido de todos, e algumas falhas no nível 4 também, explicações precipitadas que contradizem fenômenos observáveis e observados. E um caso que eu gosto de me referir a ele, é justamente ali no deânima, quando ele só afirma que o sensível próprio de algumas sensações, de alguns dos cinco sentidos, não produzem sensação quando eles são colocados em contato com o órgão sensorial. Isso é bem confuso, né? Porque certamente se você põe um objeto em contato com o seu olho, ou muito perto, obviamente você não enxerga esse objeto, porque há uma distância mínima para o foco se formar, e todo mundo sabe disso. Mas se você coloca um mosquitinho dentro do seu canal, do canal do seu ouvido, você certamente ouve aquele mosquito, e é inacreditável que o Aristóteles tenha dito uma besteira dessa, como ele disse no deânima. Certamente para salvar uma tese geral a respeito da função que o meio tem na sensação. Mas vamos lá, isso não é o nosso assunto agora. Vamos prosseguir. Um quinto candidato a critério de demarcação seriam explicações extrapolativas. Quer dizer, é apenas uma diferença de grau em relação a quatro explicações precipitadas. Explicações extrapolativas são aquelas que, de tão ruins, parecem caricaturas de uma inferência para melhor explicação. Um caso interessante é o do Herodoro, que é o pai do Brizão. O Brizão realmente já tinha pedigree na família para ser picareta, aparentemente. Então, esse caso relatado na história dos animais, os dados são os seguintes. Abutres surgem repentinamente no céu quando há carniça. O que eu queria ressaltar aqui é o repentinamente. Eles surgem repentinamente no céu quando há carniça. E ninhos de abutres nunca foram vistos por ninguém. Eles fazem os ninhos em pontos inacessíveis, em penhascos e assim por diante. A explicação do Herodoro, que seria uma inferência para melhor explicação, é que os abutres provêm de outra terra, de outro lugar. Eu coloco ali um caso de uma inferência para melhor explicação que Aristonteles faz de uma maneira um pouco mais cautelosa e cuidadosa quando ele introduz a tese de que os astros seriam seres vivos, simplesmente para comparar os dois pontos. Mas isso não é tão importante para os meus propósitos. Eu prossigo. Antes de mais nada, essas explicações extrapolativas, certamente oferecem um critério de demarcação mais seguro do que os casos anteriores. Mas, mesmo assim, elas são suscetíveis às qualificações que eu vou fazer na sequência. Um sexto candidato para critério de demarcação seria a falsa aparência de explicação apropriada. E mais do que isso, uma falsa aparência de explicação apropriada em que são satisfeitos vários outros requisitos que demonstrações científicas devem satisfazer. Esses outros requisitos são os seguintes. Dedução correta da conclusão. O uso de premissas que são, no plano geral, pertinentes à ciência em pauta. E, até mesmo, o uso de premissas primeiras, imediatas e indemonstráveis. Isso vai aparecer no texto 12. E o uso de fator explanatório que converte com o explanando ou é coextensivo com o explanando, que é um caso que a gente tinha no texto 2. Então, os exemplos estão justamente no texto 2. Em refutações sofísticas 6, uma passagem que prepara o texto 9 que eu citei. E, justamente, o brisão, não o Herodoro, o cara dos abutres, mas o filho dele, o brisão. A gente viu isso no texto 4 e no texto 7. Bom, agora eu vou, basicamente, avançar em direção à conclusão. Então, nós temos seis candidatos a um critério de demarcação. Eu vou, de certo modo, deixar o critério, ou melhor, o candidato 2 para a discussão posterior no debate, se for o caso. que eram aqueles tipos de objeções que se formulam contra o geômetro, etc. Elas são muito específicas e eu vou deixar de lado. Mas as outras falhas, sobretudo as de 1 a 5, elas não são determinantes como critérios de demarcação. Embora eu deva dizer que a falha 5, que é aquele tipo de explicação extrapolativa que presta uma caricatura de inferência para melhor explicação, tem uma força maior por si mesma. Mas mesmo nesse caso, todas essas falhas, elas, pode-se dizer, fazem parte da tarefa científica. Ou seja, são erros que um cientista genuíno pode cometer ao desenvolver as suas tarefas. E essas falhas só vão demarcar a ciência de pseudociência se duas condições forem satisfeitas. Essas condições não são cumulativas e não são nem sequer dependentes uma das outras. A, A e B. A condição A é, se essas falhas ocorrem em número muito significativo, a ideia é simples. Se alguém se apresenta como cientista, alguém está apresentando uma nova ciência ou novo modo de fazer biologia ou geometria ou algo assim, e alguém apresenta as falhas anteriores, por exemplo, erros lógicos ou falha na coleta dos dados em caso de ciências empíricas, num número pequeno, certamente nós não estamos autorizados a dizer que esse fulano é um pseudocientista. Mas se essas falhas ocorrem de modo sistemático e, como eu disse, muito significativo, aí sim o Aristóteles diria que elas são suficientes para demarcar a ciência de pseudociência e eu tenho ali algo que não é ciência, é pura picaretagem. E o critério B é fundamental. Essas falhas todas são suficientes para demarcar se elas ocorrem de modo propositado para enganar, ou seja, para gerar uma ilusão, uma falsa impressão numa audiência ou num público específico de que conhecimento científico foi, de fato, oferecido. E esse critério B, que eu vou argumentar em seguida, é mais decisivo. Então, mesmo na falha 5, que é a falha do Herodoro, no caso dos abutres, o que faz dela uma falha estritamente sofística é o propósito de enganar, e não exatamente o fato de que a falha é explanatória, é extrapolativa e, enfim, não atentou aos dados do problema, etc. Porque esse tipo de falha, cientistas normalmente podem cometer também. Já a falha do tipo 6, que é a falha que eu caracterizei no slide anterior, tendo como exemplo o brisão, ou seja, é uma falha muito mais sutil porque se trata de um argumento que é a dedução correta da conclusão, premissas que são pertinentes à ciência em pauta e são até mesmo primeiras, imediatas e indemonstráveis, além de serem verdadeiras, obviamente, e muitas vezes com o uso de fatores explanatórios que convertem com explanando. Então, esse tipo de falha, falha 6, é muito mais determinante como critério de demarcação. Então, brisão aos olhos de Aristóteles é certamente um pseudo-cientista. E, portanto, a falha 6 é determinante, tem o poder de demarcar nesse caso. No entanto, essa falha 6 põe outros problemas em vez de oferecer um critério definitivo para a demarcação. Isso poderia dizer que o caso do brisão nos dá uma certa segurança e diz ahá, nós temos então um critério perfeito e seguro para a demarcação em Aristóteles. Não é assim. Por quê? Porque uma falha do tipo 6 é tal, ou seja, uma demonstração sofística como a de brisão é tal que ela pode ser extensionalmente equivalente a um argumento errôneo produzido por algum cientista que, em um mau momento, comete um erro. Ok? Nós temos isso no texto 2, lá atrás, ou melhor, a situação teórica que dá origem a essa pretensão que eu agora defendi, está lá atrás no texto 2. E a situação é essa. Há cientistas que podem cometer erros em alguns poucos momentos, inclusive a falha do tipo 6, e eles cometem esses erros de boa-fé, ou seja, sem o propósito de enganar, sem que eles estejam fundamentalmente voltados para a produção de uma reputação, de uma doxa e de uma aparência de explicação. E se o cientista comete esses erros em alguns poucos momentos e de boa-fé, ele não se torna, por isso, um pseudo-cientista. Ele se torna apenas um mau-cientista. Ok? E é diferente você dizer que um fulano é um pseudo-cientista, e você dizer que ele é um mau-cientista, um cientista medíocre. Então, voltando ao texto 1, é a parte que eu vou analisar apenas a parte que está ali com a intensidade normal, não vou ler a parte em cinza. Então, de novo, é a caracterização do explanando, desculpa, do definiendo. Então, leio novamente. Julgamos conhecer cientificamente cada coisa, isto é, cada explanando, sem mais, não do modo sofístico, com base em um fator explanatório concomitante. Então, o que eu quero explorar agora é que, nessa caracterização da noção de conhecimento científico, que é o que Aristóteles quer definir, na primeira parte do texto 1, nessa caracterização, os dois itens relevantes, que é o modo sofístico e o fator concomitante, não são equivalentes. Então, o que eu quero dizer exatamente é o seguinte, por um lado, explicar um explanando do modo sofístico, com o propósito de enganar, é uma coisa. Outra coisa é explicar um explanando por um fator explanatório que se mostra um mero concomitante, portanto, não é o fator apropriado. Argumentos que se encaixam ali na segunda, na segunda condição, são, enquanto tais, indefinidos quanto ao propósito. Podem ser erros científicos de boa fé, mas podem ser demonstrações aparentes com o propósito de enganar. Quer dizer, o que eu quero dizer mais especificamente é o seguinte, deixando mais claro. quando ele só faz essa apresentação, essa caracterização da noção de conhecimento científico, como definindo na primeira parte do texto 1, apresentando conhecimento científico em contraste com o modo sofístico, o modo sofístico que ele tem em vista é um modo sofístico que, sobretudo, comete aquela falha do tipo 6, ou seja, demonstração aparente, demonstração sofística ao modo do brisão. E esse modo sofístico, com certeza, usa isso que é caracterizado na parte beta ali, ou seja, o uso de um fator explanatório que se revela um mero concomitante. No entanto, é preciso cuidado aqui, porque não é simplesmente o apelo a um fator explanatório errado que se mostra um mero concomitante que faz desse argumento ser sofístico, ok? Então, a ideia é a seguinte, quando um argumento que se pretende científico apresenta um fator explanatório que se revela um mero concomitante, portanto, não entrega a explicação apropriada, e isso é feito sem o propósito de enganar, eu tenho apenas uma ciência, ou um mau cientista, não um pseudo-cientista. Mas quando eu faço essa mesma coisa, ou seja, em vez de apresentar uma explicação apropriada, eu apresento um fator explanatório que se revela um mero concomitante, e eu faço isso com o propósito de enganar, porque eu sei que na audiência poucos ou quase ninguém vai ser capaz de detectar o truque, quando eu faço isso com esse propósito de enganar, eu sou sofista, eu sou picareta, eu sou pseudo-cientista, ok? Essa é a ideia central. Então, esse ponto que eu, na verdade, já estava me antecipando, taquei nesse slide agora, né? Todas essas falhas, de 1 a 6, elas não são determinantes. Então, erros lógicos, falhas de observação, precipitação na produção de inferências para melhor explicação, ou explicações em geral, etc. Nada disso é fundamentalmente determinante, porque mesmo a falha 6, que é por si mesma a mais próxima de ser determinante por si só, como critério de demarcação, só efetua realmente uma demarcação plena, se ela ocorrer, enquanto falha, de modo propositado para enganar, para produzir uma falsa reputação de conhecimento científico. Então, sem esse propósito de enganar, sem esse propósito de produzir uma falsa reputação, a falha 6 representa o tipo de falha que cientistas cometem e vão cometer diversas vezes como parte intrínseca da tarefa científica. E lembra que tarefa científica é uma das caracterizações de conhecimento científico ou ciência. Tarefa científica, eu quero dizer, aquela atividade de estar profissionalmente envolvido na construção do conhecimento científico, entendido como disciplina, em todas as suas etapas. Então, os passos decisivos dos segundos analíticos, boa parte dessas passagens dos segundos analíticos que nós lemos, elas estão descrevendo o conhecimento científico entendido como aquilo que no início eu chamei de C ou 3, vocês não devem se lembrar mais, eu repito o que é, é a ideia de explicar apropriadamente um dado explanando no interior de uma disciplina. Ou seja, esse é o arremate final a que a disciplina como um todo está orientada e a tarefa científica como um todo, incluindo as tarefas de investigação, etc., etc., são orientados. Ok? E explicar do modo mais apropriado, tanto quanto possível, definitivo e irrefutável em um dado explanando em uma dada disciplina, é por assim dizer, esse arremate final que decide se alguém realmente tem conhecimento científico ou não. E é isso que a Ariçosa está tentando caracterizar em várias passagens-chave dos segundos analíticos. Então, se alguém não atinge esse arremate final, o ponto de Ariçosa é o seguinte, nós não estamos autorizados a dizer que esse fulano é um pseudocientista ou é um picareta. Ele é simplesmente um cientista que não conseguiu chegar lá e é difícil chegar lá. O que é realmente decisivo é o propósito de produzir uma falsa aparência de que você chegou lá. E eu então vou terminar com esse texto que é o meu preferido, sem mais, na obra do Aristóteles. É difícil fazer uma intervenção ultimamente, nos últimos anos, sem mencionar esse texto que é exatamente o meu texto, o predileto. Como é difícil saber se chegamos lá. Onde o chegamos lá é exatamente você ter atingido aquilo que a Ariçosa está caracterizando como conceito central nos segundos analíticos, que é atingir a explicação plenamente apropriada de um dado explanando. Então, só um instante. Antes de ler... Eu leio, então, agora... A Ariçosa diz o seguinte... Bom, desculpa, eu vou ler já com essas explicações entre corchetes, né? Que, com base na informação que a gente tem de contexto próximo e remoto, substanciam exatamente o que a Ariçosa está dizendo na passagem. Então, agora eu leio. É difícil discernir se temos conhecimento científico ou não. E conhecimento científico é a explicação apropriada de um dado explanando. Pois é difícil discernir se conhecemos um dado explanando pelos princípios que são dele, exatamente dele. E é isto que é, precisamente, ter conhecimento científico. Nós achamos que temos conhecimento científico, isto é, explicação apropriada de um dado explanando, quando possuímos um silogismo que procede de princípios verdadeiros e primeiros. Mas isso não é o caso. Ou seja, possuir um silogismo que procede de princípios verdadeiros e primeiros não é suficiente para ter conhecimento científico e explicação apropriada de um dado explanando. Então, leio agora a parte final. É preciso, né? Obviamente, é preciso para que você realmente atinja a explicação apropriada. É preciso que os princípios explanatórios sejam apropriadamente adequados, o termo grego singenês, aos termos primeiros, isto é, os atributos a serem explicados. Várias questões interessantes aqui a respeito do texto 2, mas o que eu quero destacar é que esse texto 12 está justamente deixando absolutamente claro que, para Aristóteles, há uma tremenda dificuldade em discernir se nós temos conhecimento científico entendido do modo mais exigente, ou seja, explicação apropriada de um dado explanando e uma dada disciplina. E, de certo modo, o que eu quero, então, defender é que esse texto 12 nos mostra a dificuldade de discernir, desculpa, dificuldade de demarcar entre ciência e, não é nem pseudociência, mais ciência e má ciência, quanto mais ciência e pseudociência. E a conclusão, então, que eu finalmente tiro de todas essas passagens são as seguintes, respondendo as questões 1, 2 e 3 que eu formulei lá no início. Então, a questão 1, se existe nos segundos analíticos alguma preocupação central decisiva com o problema da demarcação, eu creio que existe sim, claramente, e essa formulação, desculpa, e essa preocupação é central como fica claro desde a formulação do definiêndum no capítulo 2 do livro 1, que foi o meu primeiro texto. A segunda questão é saber se os segundos analíticos fornecem critérios claros para resolver o problema da demarcação. E aí a resposta é bem, mais ou menos, ou seja, o que a decisão se fornece como critério para resolver o problema da demarcação? As falhas de 1 a 5, vamos dizer assim, elas demarcam bem o que é uma boa ciência, mas, ou seja, você não pode cometer nenhuma daquelas falhas de 1 a 5 se você almeja ser um bom cientista. Mas o seu poder de demarcação, ou seja, o poder de demarcar entre ciência e pseudociência, depende da frequência significativa e um propósito enganador. Ou seja, você deve almejar não cometer aquelas falhas, se você quer ser um bom cientista, mas se você comete aquelas falhas em uma frequência mínima e sem o propósito de iludir a audiência, ou os pares, ou as agências de fomento, por exemplo, se você não tem esses propósitos enganadores, você não é ainda um pseudocientista, você é apenas um mau cientista. e mesmo a falha 6, que é aquela de brisão, a demonstração sofística que satisfaz uma série de requisitos bem exigentes para a demonstração científica, ela não tem o poder de demarcação, a não ser quando ela é acompanhada de um propósito enganador. Veja, a falha 6 também pode representar um tipo de erro que os cientistas cometem o tempo todo. E cometer essa falha não faz do cientista um pseudocientista, faz desse cientista apenas um cientista. Nesse caso, nem sequer mau cientista, porque a falha 6 é basicamente como o último texto citado, que essa última passagem eu creio que mostra, essa falha 6 é absolutamente intrínseca ao fazer científico. E quando nós lemos os tratados científicos de Aristóteles seriamente, a gente vê isso, que não tem ali nenhuma grande ilusão a respeito, ele tem encontrado resultados absolutamente definitivos que nunca ninguém vai refutar. Com relação à questão 3, finalmente, a questão de saber se Aristóteles, nos segundos analíticos, julga ser possível resolver o problema da demarcação com critérios perfeitos que oferecem uma fronteira clara e inequívoca entre ciência e pseudociência, a minha resposta é não. Aristóteles não julga que isso seja possível. Quer dizer, a demarcação é tão necessária como imprecisa. Aristóteles se mostrou bem preocupado com as consequências nefastas da ausência de demarcação. A gente tem isso nos textos 9, 10 e 11. O texto 9 é aquele que vem do capítulo 6 das refutações sofísticas, o texto 10 é aquele que vem do capítulo 12 do livro 1 de Segundos Analíticos, e o texto 11 eu não li aquele que vem da ética eudêmia. Então, o ponto é o seguinte. Aristóteles, de fato, parece mais do que preocupado estar alarmado com a possibilidade de que picaretas sofistas produzindo argumentos que aparentam ser explicações apropriadas da conclusão, tomem o lugar dos cientistas, justamente porque eles produzem na audiência de leigos, entre o público leigo e não especialista, uma melhor impressão de que eles sabem e dominam o conhecimento científico. Aristóteles certamente está preocupado com isso e certamente Aristóteles julga que uma consequência como esta é nefasta para a filosofia e para a ciência como um todo. e, portanto, é urgente, é premente para Aristóteles discutir a questão de como eu vou demarcar a ciência desse tipo de picaretagem orientada à produção de uma falsa reputação, de uma falsa aparência de ciência. Mas Aristóteles, eu diria, ele parece resignado com a dificuldade de oferecer critérios precisos de demarcação. Aristóteles me parece resignado com a ideia de que não há como atingir uma demarcação perfeita. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, todas aquelas falhas de 1 a 6 funcionam com um certo poder demarcador, mas em casos bastante específicos, ou seja, quando elas são acompanhadas de frequência significativa e propósito enganador. E, mais do que isso, o que é realmente decisivo como critério de demarcação é o propósito enganador e isso incomoda muita gente, agora eu digo os contemporâneos que estudam Aristóteles, porque o que muitos estudiosos querem é que o Aristóteles, não só Aristóteles, mas qualquer filósofo, forneça critérios claros e inequívocos para demarcar um argumento como pseudo-científico e esse critério seja baseado em características intrínsecas que o argumento tem. Quando a gente fala em propósito enganador, a gente está falando em algo que é colocado extra, fora do argumento enquanto tal. não é uma propriedade intrínseca do argumento, mas é justamente aquilo que nós fazemos com o argumento em um determinado contexto social. Eu já vi esse tipo de reação várias vezes e muitos ficam bastante insatisfeitos com isso, dizendo que demarcar ciência de pseudo-ciência com esse tipo de propósito enganador não é satisfatório porque o propósito enganador não é uma característica que, por assim dizer, determine propriedades intrínsecas do argumento ou mesmo de uma teoria científica como um todo. Mas é isso que, aos olhos de Aristóteles, a gente tem e eu creio que o Aristóteles está resignado com isso e talvez até esteja satisfeito com isso. Ou seja, é assim, ou melhor, é até aí que ele conseguiria resolver o problema da demarcação que certamente o preocupou bastante. Obrigado, é isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço mais uma vez a todos e ao Eduardo e o Gabriele da Arcai. Nós que te agradecemos imensamente, Lucas, mais uma vez por esta apresentação que você acaba de fazer muito precisa e muito rigorosa como de costume, tanto quanto muito clara e, como você alerta já do início, a partir do início da sua exposição, muito pertinente dado o contexto que todos nós estamos enfrentando. Você fez menção a um livro recente que eu descobri pela sua conferência quando você mandou o material, On the Fringe, do Michael Gordon, publicado pela Oxford University Press agora em 2021, Where Science Meets Pseudoscience. E também remeto àqueles que ficaram interessados pelo tema num sentido mais amplo, num sentido mais geral, não apenas no recorte aristotélico que o Lucas apresentou para nós. Já desde 2008 tem um verbete de Science and Pseudoscience na Stanford Encyclopedia e vocês vão ver que ele foi revisado em 2020 e 2021 por razões bastante óbvias. Então, vale a pena fazer essa leitura. E, como de costume, também peço a todos que estão nos acompanhando, além de agradecer pela audiência, que enviem as perguntas pelo chat. Nós temos agora um tempo para explorar um pouco mais o Lucas aqui para o nosso debate. E eu vou, como de costume, fazer uma primeira questão para levantar um pouco as inúmeras possibilidades de discussão que nós temos. Justamente voltando ao início da sua apresentação, Lucas, quando você apresenta, então, três possibilidades para interpretar no seu texto um, que é Segundos Analíticos um, dois, o modo como a gente deve ler aquele Cada Coisa Sem Mais, aquele Hecaston Haplos. E, justamente, eu queria ver como é que você entende a seguinte questão, se é que ela faz sentido, se é que ela é relevante. Bom, dada uma primeira possibilidade de interpretar qualquer coisa naqueles termos, uma segunda, que você apresentou sob o título de uma compreensão holística em um dado domínio já especificado, e uma terceira, que é a sua interpretação que você propôs, que é de um dado explanando, propriamente dito, depois você tecer um paralelo com o que você chamou de A, B e C, as três outras hipóteses ali que correm em paralelo com isso, em que a primeira figuraria como A sendo um conjunto verdadeiro de proposições que constituiriam propriamente uma disciplina, B, o número dois, a atividade de estar envolvido na construção daquela disciplina, e, portanto, estar envolvido em A, e C, o que você chamou de o arremate final, que é aquilo a que A e B são orientados. Mas, ao final da sua exposição, quando você finalmente oferece uma interpretação sobre como é que aquelas falhas podem ser compreendidas, vendo o que é determinante, vendo o que efetivamente constitui o problema da nossa discussão toda, você volta a esse tema, você volta a esse assunto, e, se não me engano, você, mais uma vez, se vale desses mesmos termos para dar o seu arremate, digamos assim, do que você entende que os segundos analíticos estavam falando, e especificamente para descrever o que você diz que é o fator fundamental, que é ocorrer a falha 6, sobretudo, de modo propositado. E aí eu cito você rapidamente, os passos decisivos dos segundos analíticos estão descrevendo conhecimento científico como C, que nós acabamos de retomar, ou 3, como acabamos de falar, e isto é o arremate final a que A e B são orientados. Bom, peço perdão por formular a pergunta de maneira assim, com essa preparação, só para retomar tudo o que você disse nessa exposição tão rica, mas a minha pergunta é a seguinte, e é uma pergunta de esclarecimento bem geral, eu espero não aborrecer os muito mais especialistas do que eu. No caso de A e no caso de B, e também, portanto, em paralelo 1 e 2, a impressão que eu tenho é que nós teríamos, de um lado, a necessidade em 1, extraordinariamente rigorosa de que o conhecimento científico somente se daria quando satisfeito uma condição quase absurda de conhecer cada coisa ali, ser interpretada a título de conhecer tudo aquilo que deve ser conhecido para que você tenha conhecimento científico, e no caso 2, paralelamente a B, conhecer a ciência por inteiro, e não de um dado domínio, e não, por exemplo, saber conhecer cientificamente, por exemplo, a explicação para porque ocorre eclipse, mas o inteiro domínio das, digamos assim, daquela disciplina, certo? E aí a sua solução 3 parece ser a solução que perfeitamente resolve as dificuldades que as exigências postas em A e em B, em 1 e em 2, teriam como excessivas, justamente por introduzir a ideia de que o que importa é ter um conhecimento científico de cada explanando, e isso é constitutivo, sim, das ciências de cada domínio, e, portanto, do conhecimento científico. Se eu entendi você corretamente, a sua solução é extremamente elegante, e ela oferece, de fato, esse tipo de possibilidade. Eu conheço cientificamente um dado explanando, eu tenho a solução correta, adequada para ele, ainda que eu não esteja, como cientista, comprometido em afirmar que eu conheço por inteiro todas as proposições daquele domínio, aquelas que são verdadeiras, e muito menos holisticamente tudo aquilo que pode ser conhecido cientificamente. Mas quando você retoma lá na sua conclusão, eu fiquei com a impressão de que a sua solução 3 e C, na verdade, ainda estando orientadas para 1 e 2 e para A e B, elas ainda mantêm o problema no horizonte. Quer dizer, você vê como uma espécie de gradação em que, sim, se conhece cientificamente cada coisa sendo interpretada no seu sentido, Lucas, 3 e C, isto é, cada explanando e a compreensão de um dado explanando, e, portanto, esta é a constituição que vai levar a constituição dado um domínio de uma disciplina particular, e isto, por sua vez, das ciências como um todo. Você vê isso como uma gradação ou você acha que há um problema de acarretar a necessidade de um conhecimento ainda totalizante ou, para usar a sua expressão, holístico, como se não fosse possível escapar do primeiro problema formulado na interpretação A e 1 que você apresentou? Obrigado, Eduardo, pela questão. É uma questão muito, muito bem, muito pertinente, muito bem formulada. Eu estou, justamente, com a mão na massa. são as questões com as quais estou me deparando nos últimos dois, três anos. Eu diria que a minha posição é a seguinte. Eu vou descrever um pouco, na ordem do tempo, como isso aconteceu, um pouco biograficamente. quer dizer, a posição intermediária ali, a posição 2, que tem certos pontos de contato com a A, se não me engano, a ideia de que conhecimento científico e ciência em Aristóteles envolve uma compreensão holística do domínio como um todo. ou isso é uma posição que eu mesmo defendia e que, na verdade, em 2010, 2005, talvez, que todos que estavam estudando segundo os analíticos defendiam e que ela provém do artigo do Bernit de 1980, mas ela tem antecedentes com o Mohan Matin e o Arya Cosma em 73. Mas todo mundo achava isso. e, na verdade, o que está acontecendo é que uma série de passagens centrais dos segundos analíticos que falam de epistéria, aplóso, apodeiça, usam os verbos, ou falam de apodexis e falam de episteme e assim por diante, elas estão exatamente focadas em algo muito mais específico, que é a explicação de um dado explanando no interior de uma disciplina. Isso tem bastante consequências para uma série de passagens que não fazem muito sentido se nós entendermos as passagens como introduzindo requisitos para o conhecimento holístico em geral. Mas elas fazem muito sentido se nós estamos falando de requisitos para explicar um dado explanando numa disciplina científica. Só para dar um exemplo bastante por em mente, o critério de que explanando e explanando devem converter, devem envolver, se isso for formulado silogisticamente, termos maior e menor, desculpa, maior e médio, mediador, sobretudo, coextensivos. Se você formula isso proposicionalmente, você pode dizer que há uma mútua implicação entre a proposição que você deve explicar e a proposição ou proposições que você usa como princípio explanatório. Então, esse critério dificilmente faz sentido se nós o projetarmos ao domínio de todas as proposições que constituem uma disciplina científica. Alguém poderia pensar, como muita gente pensou assim, como pode ser isso? Só está dizendo que toda proposição científica, ou seja, toda proposição que faz parte da disciplina aritmética, da geometria, da biologia, tem que ser proposição, uma proposição na qual os termos convertem, sujeito, predicado, tem a mesma extensão, etc e tal. Pô, não pode ser assim, isso é muito esquisito, etc e tal. E, de fato, não é assim. Não é que toda ciência só tem proposições com termos coextensivos, mas o que ele só está dizendo é outra coisa, que em cada ciência, quando você seleciona um determinado explanando e diz aquela lá é a conclusão-alvo que eu tenho que não só deduzir, mas explicar do modo apropriado, o Aristóteles diz, você só vai explicar essa conclusão do modo plenamente apropriado quando o seu fator explanatório, dentre outros requisitos, que não vem ao caso agora, quando o seu princípio explanatório de fato converter com o explanado. Então, essa é uma grande diferença entre, vamos dizer ali, sobretudo o 2 e o 3 ali no início, porque a interpretação 1 a gente pode descartar como uma interpretação que quase ninguém leva a sério. Então, se trata de decidir se o Aristóteles está descrevendo nos segundos analistas como conceito central do qual ele se ocupa, ou a noção de conhecimento científico entendido como compreensão holística de uma disciplina, ou se ele está descrevendo mais especificamente em que consiste eu ter, para um dado explanando numa dada disciplina, a explicação plenamente apropriada. Isso faz toda a diferença, eu creio que a opção do Aristóteles é a segunda. Agora, a sua pergunta é bastante pertinente, porque justamente as objeções contra o que eu estou propondo poderiam vir assim, de maneira, da seguinte maneira, poderiam vir assim, olha, não dá para você ter explicação apropriada de um dado explanando numa dada disciplina, se você não tem compreensão holística do domínio que aquela disciplina envolve. Eu acho que isso é um pouco exagerado, mas vamos conceder o seguinte, vamos conceder que isso seja o caso, só para fazer o argumento rodar. Suponho então que eu só consiga ter explicação apropriada do teorema triângulos, tem dois R, ou explicação apropriada de algum outro, alguma outra proposição, domínio da biologia, sei lá, quadrúpedes se movem sempre com o movimento alternado das pernas, quando eles estão andando calmamente, normalmente, ou alguma outra coisa assim. Então, suponha que eu só posso atingir explicação plenamente apropriada de um dado explanando como esse, quando eu tiver uma compreensão holística da disciplina como um todo. Isso quer dizer, quando eu sei quais são exatamente as proposições verdadeiras naquele domínio, todas elas, e eu sei certamente descartar proposições falsas que alguém poderia propor a respeito daquele domínio. Vamos supor que isso seja o caso. Mesmo assim, as duas tarefas ainda seriam distintas. O que eu quero dizer é o seguinte, haveria uma dependência entre você oferecer a explicação apropriada de um dado explanando e você ter o domínio holístico daquela disciplina como um todo. Mesmo concedendo isso, são coisas intencionalmente ou hiperintencionalmente diferentes você ter o domínio compreensivo holístico de uma disciplina em seu todo e você oferecer para uma dada explicação, desculpa, para um dado explanando aquela explicação que é a mais apropriada. Se trata de uma distinção ainda relevante mesmo que essa dependência seja realmente o caso. No entanto, em relação ainda a essas relações de dependência, o problema é que a dependência ela corre nos dois sentidos. Alguém poderia dizer que você precisa ter o domínio holístico da disciplina para ter as explicações apropriadas ou para ter uma explicação apropriada e eu diria o seguinte, que a inversa também é verdadeira. Para você dizer que esse cara é um geômetro e portanto domina a geometria e tem a compreensão holística do domínio da geometria, ele tem que ter a explicação apropriada de cada teorema. Imagina um geômetro que soubesse as definições, os postulados e soubesse até mesmo um monte de coisas como nas demonstrações de Euclides, ele soubesse aquelas etapas preliminares que o Euclides chama de diorismos, catascauei e tudo mais, mas ele não soubesse ali o finalzinho que é realmente a comatação da demonstração enquanto tal. Então, se perguntaria para o fulano, mas o que é afinal o fator decisivo que faz o triângulo ter dois R's? Ah, isso eu não sei ainda. Não faz sentido. Obviamente não faz sentido um fulano que dominasse definições, postulados, axiomas e mesmo algumas proposições e aí um número significativo de proposições ele não soubesse a explicação apropriada. Assim, não dá. O fulano tem que saber dar explicações apropriadas sobre explananda no domínio para dizer que ele tem ciência sobre aquele domínio como compreensão holística do domínio. Mas, além disso, além da dependência correr na dupla direção, eu diria que há um certo exagero e acho que é isso exatamente o objeto da sua pergunta, né? Desculpa, eu estou me alongando muito, mas a sua pergunta é se a explicação apropriada no final das contas não acaba por exigir uma compreensão holística do domínio total da disciplina, né? E eu creio que não, eu creio que isso é um exagero, né? Ou seja, foi muito popular nos últimos dez, quinze anos dizer isso, né? Nem vou aqui dizer os nomes, eu mesmo acho que quinze anos atrás eu dava isso de barata, assim, ah, é isso, tá? Você só vai poder oferecer a explicação apropriada do teorema do dois R's quando você tiver o domínio todo, etc e tal. E não é bem assim, não é bem assim porque o que é preciso é o seguinte, o que a gente podemos dizer é o seguinte, é absolutamente impossível para qualquer especialista dar a explicação plenamente apropriada para um determinado explanando se ele não tem conhecimento de um número significativo de proposições, definições básicas e regras daquele domínio. Isso é um fato, né? Ou seja, ninguém vai conseguir explicar o teorema porque o triângulo tem dois R's se a pessoa não conhece definição de ponto, definição de linha e uma série de outras coisas básicas em geometria, tá? Propriedades das linhas retas e propriedades das paralelas, um monte de coisas assim. Não dá para explicar o teorema se você não sabe essas coisas. Mas é perfeitamente concebível que alguém, o aprendiz de geometria, por exemplo, que alguém conceba a explicação plenamente apropriada desse teorema porque o triângulo tem dois ângulos retos, inclusive numa etapa bastante preliminar do aprendizado geométrico, né? Então é possível que alguém compreenda e tenha a demonstração apropriada desse teorema sem ter a compreensão holística do domínio como um todo. Ou seja, uma série de proposições muito mais complexas que envolvem provas muito mais complexas de diagramas muito mais complexos envolvendo paralelogramos e um monte de outras figuras muito mais complexas do que triângulos, círculos, quadrados e coisas assim, é perfeitamente possível que alguém ainda não conheça essas outras figuras mais complexas e não tenha passado pelas provas mais complexas que essas figuras exigem, né? e mesmo assim esse aprendiz de geometria vai ter a compreensão plena de por que o triângulo tem a soma dos seus ângulos igual a dois ângulos retos. Então eu creio que houve um exagero bem grande nessa vertente interpretativa que dominou, está dominando ainda de certo modo, né? Nos últimos vinte ou trinta anos a exagero segundo os analíticos, houve um exagero grande com relação a, vamos dizer assim, desse princípio holístico, né? essa ideia de que eu tenho que ter o domínio inteiro para ter a explicação de um determinado explanado. Não, é um exagero, né? Claro, algum preparo prévio a respeito de definições básicas no domínio e proposições verdadeiras naquele domínio, procedimentos pertinentes àquele domínio, eu tenho que ter, senão eu não ofereço explicações apropriadas. E é claro que em outros casos, ou quero dizer, em outras disciplinas científicas que não há geometria, a interconexão entre os vários fatores é bastante complexa também e ela pode interferir na compreensão que a gente tem de um determinado explanando e pode interferir na seleção de fatores explanatórios e, portanto, vai interferir para o sucesso ou não de uma explicação, né? mas eu não vejo por que dizer que eu só tenho uma espécie de tudo ou nada, né? Ou eu tenho todo ou eu não tenho nem sequer uma explicação apropriada. Há um certo exagero. Então, acho que finalmente, então, né? Acho que eu respondi a sua questão mais ou menos e você me disse se sim ou não, mas a ideia é que tanto no caso de um aprendiz como em outros casos também, nós não precisamos supor que um sucesso pleno para a explicação apropriada de um dado explanando exija o domínio holístico da disciplina como um todo, no caso de um aprendiz isso é bem claro, não precisa ser assim, mas mesmo no caso de alguém que não é aprendiz, né? Se a gente abraçasse a tese contrária, ou seja, que eu preciso ter a compreensão holística do domínio para ter a explicação apropriada de cada explanando eu fatalmente teria que me conformar com a ideia de que para toda disciplina científica em questão o expert daquela disciplina o epistemon que domina aquela disciplina é tal que não há nenhuma proposição que ele não conheça e não há nenhum problema que ele não soube resolver naquele domínio isso é muito implausível isso é muito implausível e vai contra eu acho a atitude que Aristóteles tem diante da da diversidade dos dados e da dificuldade da registoria eu sei que um caso é construído para defender essa posição a partir da interpretação de primeiros analíticos um 30 eu acho que a interpretação que defende esse resultado final está errada eu tenho um artigo sobre isso em que eu defendo a ideia de que o que o senhor está dizendo em um 30 é bem diferente da ideia de que eu preciso primeiro coligir todas as interpretações desculpa todas as proposições verdadeiras um dado domínio e só então eu vou procurar as explicações e vou acertar as explicações tem vários problemas naquele texto mas eu quero resaltar agora que essa ideia de que eu preciso coletar na minha investigação tudo que é verdadeiro a respeito do domínio e só depois que eu vou procurar as explicações isso é bastante na minha interpretação e bastante errado eu acho que não é algo que se sustenta então eu acho que isso era a questão básica assim que você tinha formulado desculpa eu acabei respondendo também uns 15 minutos ou coisa assim não de modo algum a gente só tem a te agradecer por isso e de fato é interessante observar como na sua resposta agora como se pudesse identificar uma complementaridade com relação a sua apresentação na apresentação há um grande cuidado da sua parte em mostrar como a partir de Aristóteles existe a consciência de que até mesmo o cientista de boa fé pode cometer um conjunto daqueles erros se é que não a totalidade daqueles erros satisfeita certas condições de modo que eles não podem ser de modo que você acomoda bem na sua apresentação Lucas a ideia do erro na prática científica agora o que você faz na sua resposta se eu entendo bem eu acho que foi excelente você também acomoda a necessidade da explicação em primeiro lugar do aprendizado no interior de uma determinada disciplina e o aprendizado com as exigências adequadas e não excessivas não demasiadas e evidentemente também uma espécie de perspectiva mais realista quanto a quais são as exigências máximas que podem ser dadas se você me permitir agora isso não é uma armadilha eu prometo que isso não é uma armadilha mas eu vou trazer para a discussão convite como sempre já praticamente um associado aqui da Arcaia nos nossos seminários o professor Paulo Ferreira nosso amigo professor aqui da Unifesp que também apresentou um dos seminários durante esse semestre e o Paulo também tem algumas questões logo depois a gente para as perguntas que estão sendo escritas no chat então Paulo eu vou te adicionar a transmissão agora tudo bem ok muito obrigado tudo bom Lucas muito obrigado pela apresentação excelente apresentação agradeço ao Eduardo também pela organização e pelo convite para entrar ao vivo e fazer as perguntas e tenho duas perguntas para te fazer são questões que a gente já discutiu em outras ocasiões mas é aquilo né a gente vai sempre prolongando aqui o debate eu vou manter as duas questões separadas então vou fazer a primeira principalmente para ouvir você e depois eu faço a segunda que é um ponto enfim conexo mas que vai para uma outra direção então uma primeira coisa aqui que eu queria te perguntar é o seguinte quando você menciona ali o brisão você explora o brisão tanto nos analíticos posteriores quanto nas computações sofísticas de fato ele aparece ali e a característica que Aristóteles dá para o que há de problemático no que o brisão faz na quadratura do círculo como ele pretende fazer é caracterizada em termos basicamente idênticos nas duas obras agora nas computações sofísticas Aristóteles introduz Aristóteles não está propriamente preocupado com a demarcação entre ciência e pseudociência ele está trabalhando com argumentos sofísticos de diferentes tipos então a demarcação ali é do que é sofística mas ele acaba nos fornecendo critérios para uma demarcação entre ciência e pseudociência mas ali Aristóteles parece fazer dois recortes diferentes então a demarcação não é uma única linha mas duas linhas tem duas fronteiras importantes ali que são levadas em conta para delimitar o que é a ciência então de um lado a gente tem aquilo que Aristóteles chama propriamente de argumentação sofística mas de outro lado a gente tem o que nas refutações sofísticas é chamado de pseudografema deixa eu introduzir o termo eu mesmo uso pseudografema em português mas a diferença basicamente é a seguinte Aristóteles fala do brisão que está do lado dos sofistas que ele usa princípios comuns isto é, princípios que não são específicos de nenhum domínio restrito de investigação científica e depois daqui a pouco eu vou voltar a isso objeto da minha segunda questão mas no caso dos pseudografemas a gente tem princípios específicos princípios que são do domínio restrito de uma investigação científica mas usados do modo como não se deve isto é, usados inadequadamente e esse reporte acho que é interessante que pelo seguinte com a nossa lista ali as seis possibilidades de erros que aparecem ali nos filmes analíticos as caracterizações 1 a 5 parecem incidir sobre esse tipo dos pseudografemas a gente está no domínio de uma ciência específica e de fato você vai dizer que são erros que um cientista pode cometer aqueles erros 1 a 5 então você está dentro de um domínio científico muito bem demarcado o que acontece é que você usou mal os princípios e cometeu algum erro lógico ou enfim fez falhou em estabelecer qual é o explanando devido ou enfim cometeu algum erro internamente a ciência como você caracteriza então essa noção de pseudografia aparece a noção que está operando nesses primeiros casos e não tanto a caracterização do que há de problemático que o brisão fez a minha primeira pergunta seria essa porque aqui a gente chega a dar um exemplo disso nas refutações sofisticas ele menciona o caso ele menciona primeiro um procedimento que seria geometricamente correto e depois mostra que o uso disso pode ser feito adequadamente e configurar um erro desse tipo é um tipo de quadratura das lúmulas de Hipócrates sem chavales que só vale para o caso de uma figura geométrica uma lúmula construída sobre o lado de um hexágono inscrito no círculo e o erro estaria em considerar que isso vale para lúmulas construídas sobre outras figuras inscritas o que não pode essa extrapolação que não pode ser mas aqui é claro que a gente está falando de figuras inscritas portanto a gente está no domínio da geometria e o erro consiste em internamente ao domínio da geometria você extrapolar e não encontrar a construção adequada que você quer para fazer a quadratura então a primeira coisa é isso a gente tem aqui um segundo elemento nas refutações sofisticas que são esses pseudografemas e são um outro recorte que não é aquele recorte que está envolvido na construção e que parece estar operando ainda nos analíticos posteriores a minha primeira pergunta então seria essa se não é interessante importar esse elemento para os segundos analíticos ainda que eles não não falem especificamente do mesmo modo que as refutações sofisticas falam sobre isso Perfeito Paulo muito obrigado pela pergunta ela é absolutamente pertinente né é uma próxima etapa aqui da pesquisa né eu selecionei um tópico específico tem que ser algo que a gente consiga falar em 40 a 60 minutos né então algumas coisas tem que ser selecionadas e outros ficam de fora mas certamente os pseudografemas estão no meu mais do que no meu radar né porque no radar se fala em radar para detectar algo que está longe pode ser alvo ou algum potencial perigo ou algo de interesse e tal mas na verdade não é algo que está remoto os pseudografemas já estão na minha na minha estante na minha gaveta né e eu tenho algo a dizer sobre eles sim eu creio que há uma há uma há uma uma passagem dos segundos analíticos do mesmo capítulo 12 que eu usei hoje que é bastante importante e que muitas vezes não é trazida é é nesse paralelo mas é uma passagem que fala que o nas matemáticas o paralogismo se dá de outro modo e não é com base no diton aí o Arisola é sugere aquele mesmo paralogismo com equivocação do círculo como contraste na matemática isso não vai acontecer é porque é você desenha né as coisas e as coisas são evidentes então aquele tipo de erro não ocorre e eu creio que não é assim tão simples eu sei disso mas não é assim tão simples mas eu creio que o Arisola no fundo no fundo tem em vista certos tipos de erro científico que não são exatamente os paralogismos crassos que a gente pode basear em coisas como homonime etc e tal e outros tipos de problemas mas são exatamente paralogismos que dependem de princípios que pertencem à ciência mas são de certo modo ruins medíocres né essa passagem a qual eu estou fazendo referência ela vem na imediata sequência de uma de uma outra em que Aristóteles está dizendo que quando que a gente deve dizer que algo é não geométrico né o não geométrico aqui é traduzo um alfa privativo atachado né colocado no adjetivo é geométrica né então quando que a gente deve dizer que é premissas ou princípios ou proposições gerais são não geométricas ele extingue dois casos um em que você está falando de algo totalmente extrínseco ao domínio da ciência e outro no qual você está falando de algo que é pertinente ao domínio da ciência mas que é medíocre de um certo modo que ali ele não explica com detalhe mas justamente a gente reúne o material relevante então começo dos tópicos que descreve esses paralogismos nas ciências e depois pseudografema tá nas refutações sofísticas eu acho que a gente vai ter um quadro geral mais completo né e eu diria o seguinte que eu ainda não não tá muito claro pra mim o vamos dizer assim o conjunto geral dos problemas referentes ao pseudografema não chegaram assim a ser bem respondidos por mim eu ainda tô numa pesquisa em andamento quanto a isso e sobretudo em relação a o possível caráter sofístico de algum desses pseudografema e qual é a fronteira entre o sofístico e não sofístico nesses pseudografema autores que acham que eles são argumentos sofísticos apesar do Aristóteles dizer isso acho que você concorda no capítulo 11 das refutações sofísticas ele diz um pouco claramente que os pseudografema não são erísticos né alguém poderia dizer ele tá dizendo que estes pseudografema não são erísticos não todos né mas é uma questão controversa e de todo modo deixando de lado a questão de decidir como se é que esses pseudografema podem ser sofísticos também alguns casos né eu diria que nos casos em que nós temos o procedimento das lúnulas por exemplo é se trata exatamente do de um erro científico que é interno ao fazer científico é obviamente demarca aos olhos de alguns diômetros talvez uma má ciência né mas não uma falsa ciência uma pseudo ciência né e enfim eu deixei eles de lado por razões estratégicas legal como que o brisão se relaciona com tudo isso é o texto decisivo para compreender a minha interpretação dos textos que eu selecionei na minha apresentação é o texto 6 que é uma passagem das refutações sofísticas que antecede uma menção abrisão né você lembra muito bem dessa passagem em que eu tô tomando é você deve lembrar de cabeça isso né talvez aí os membros do público agora vão precisar abrir as refutações sofísticas e ler exatamente a passagem mas é 171 B11 e 12 né eu tô tomando ali um paralogismo como predicado dependente dependente de docuci então esses argumentos herísticos sofísticos que a pessoa está caracterizando eles não são adequados ao método de cada coisa mas eles parecem ser paralogismos é catatenteknen isso quer dizer eles parecem ser esses paralogismos que são erros internos a ciência então o que eu quero dizer com isso paralogismos que são erros internos a ciência seria por exemplo a tentativa de fazer a quadratura do círculo com base nas lúnelas ok é um procedimento genuinamente científico você até teria os diagramas né as tentativas de oferecer a a construção né de um círculo com base nessas lúnelas transformadas ali a partir de de base de um determinado quadrado e assim por diante né mas não dá certo a coisa não funciona e no entanto você tem princípios adequados ao domínio em questão que são verdadeiros etc e tal e assim por diante né o que eu estou dizendo a respeito do brisão é o seguinte o brisão não está fazendo exatamente a mesma coisa claro mas ele faz algo que parece ser um paralogismo desse tipo e portanto parece ser pertinente ao domínio da geometria e portanto entre um público leigo diante de uma audiência não especializada o brisão certamente vai conseguir se vender como um geômetro que está produzindo um tipo de argumento de explicação apropriada não só a geometria mas ao seu objeto né e com relação ao que o brisão está fazendo eu creio que há várias divergências sobre isso eu creio que o que o brisão está fazendo é exatamente o seguinte ele está usando um princípio que pode ser caracterizado sim como comum no sentido que ele transcende o o o a natureza específica do explanando em pauta que é o círculo e o o quadrado que estão envolvidos na composição desse explanando e se pode até dizer que o princípio mobilizado por brisão transcende o domínio específico ao qual aquelas duas figuras pertencem ou seja o domínio da geometria plana então nesse sentido o o princípio de brisão é comum no entanto eu creio que o modo como esse princípio é descontado o cashed out do inglês mas o grego usa apodidotai para isso o modo como esse princípio é usado pelo brisão que espelha o modo como isso é feito com princípios comuns pelos geômetros como um todo é tal que você gera na verdade a partir do princípio especificado desculpa a partir do princípio não especificado formulado nos seus termos mais gerais você gera uma formulação mais específica em que os termos do problema fazem parte do conteúdo daquela especificação e aí você tem uma aparência de adequação ao objeto a partir da especificação daquilo que é um princípio comum e eu estou dizendo isso para ressaltar um ponto que talvez apareça na sua segunda pergunta mas já estou antecipando que lá mais para o finalzinho do capítulo 11 das refutações sofísticas quando o brisão é novamente descrito e você tem ali a ideia de princípio comum sendo utilizado logo em seguida vem aquele outro exemplo de alguém que dá um falso conselho médico não faça nenhum exercício depois da janta porque e aí ele usa o argumento do Zenão porque é impossível ir de um lugar para o outro você tem que percorrer a metade depois da metade etc. eu acho que os dois tipos de argumento não estão no mesmo patamar apesar da proximidade de ambos dar a entender isso ou seja com o muitos poderiam se fiar nesse nesse texto por dizer que o Arsos está tentando fazer esse tipo de paralelo o brisão não produz um argumento em que as premissas sejam pertinentes ao domínio em questão no qual o explanando se localiza eu acho que isso é exagero porque ok o que o brisão faz é usar um princípio comum mas é um princípio comum ao domínio das quantidades e que ele especifica de um determinado modo que é absolutamente similar ao modo normal como os geômetros especificam princípios comuns e usam eles como premissa das demonstrações o tempo todo não sei se isso responde Paulo mas acho que é o que eu tinha a dizer estou curioso para ouvir sua segunda questão agora responde perfeitamente vai até além do que eu perguntei na primeira e já antecipo o que eu vou colocar aqui na segunda que é justamente a questão do brisão qual é a adequada caracterização que a gente tem que lidar e o que está acontecendo no caso do brisão então estou agora com você ali o que o problema que aparece ali na passagem no setembro é que os argumentos sofisticos eles aparentam ser segundo a arte e enfim é exatamente o que vai acontecer no caso do brisão também eu acho que eu dei um pouquinho diferente a sintaxe do Rosso ali na passagem pelo que você deu mas isso é uma outra questão ou a interpretação geral daquele passo a gente está perfeitamente de acordo diferentemente de pensar que de modo geral a pseudo-grafemata são admissíveis como os sofísticos acho que quando o santo ele demarca ali as duas coisas uma coisa é ser sofística outra coisa é pseudo-grafemata mas o sofista inclusive como no caso da pseudo-grafemata ele também vai parecer estar procedendo segundo a arte segundo a ciência em questão agora no caso do brisão como você mencionou a gente tem ali princípios comuns isto é a brisão está lidando com um princípio geral sobre quantidades não quantidades especificamente geométricas que são quantidades contínuas mas pode falar inclusive para quantidades discretas ele escreve uma figura num círculo ele circunscreve a mesma figura um quadrado inscrito e um quadrado circunscrito e ele diz que a quadratura do círculo vai ser a figura que está entre essas duas é claro que dado uma quantidade menor do que uma quantidade de dados e uma quantidade maior do que uma quantidade de dados uma quantidade igual a quantidade de dados vai estar entre a menor e a maior isso é um princípio comum para qualquer quantidade mas nós estamos falando aqui de geometria é claro que nós usamos princípios comuns em demonstrações científicas especificando esses princípios para o domínio em questão como você mencionou e aqui você pode dizer bom claro eu estou usando isso aqui para especificar aqui no domínio específico da geometria o ponto é que o brisão só faz isso e ao fazer isso ele parece tomar de modo inadequado o objeto do objeto em questão que é a construção de uma figura geométrica com a mesma área que uma figura dada no caso o círculo construiu um quadrado com a mesma área que o círculo dado que é a quadratura do círculo que ele pretende fazer e o ponto aqui na verdade é que ele está então tomando o objeto do modo indevido ao introduzir o princípio comum sem a devida especificação para o domínio geométrico ou seja ele diz que está especificando mas de fato ele não está ao não tomar do modo apropriado então aparentemente é o problema aqui agora a questão que eu vou fazer na verdade ela parte enfim desse tipo de consideração mas eu vou querer puxar para um ponto adicional e que é o seguinte o brisão está tomando do modo impróprio o princípio em questão e a gente poderia pensar o seguinte bom então quais são as condições para você usar princípios específicos e mesmo princípios comuns adequadamente especificados e com isso construir uma uma ciência não o exemplo eu tenho aqui eu vou lançar com uma provocação aqui é que ele só existe uma série de condições no segundo analítico que correspondem você mencionou durante a sua resposta à pergunta do Eduardo a questão da hiperintencionalidade que é uma questão que aparece bastante hoje na discussão mas a questão utilizada nos segundos analíticos parece estar estipulada em uma série de condições para caracterizar uma noção que é uma noção de ground como a gente chama hoje em dia e mais especificamente o que a gente chama hoje em dia de strict ground seguindo a tecnologia que define naqueles artículos guide to ground logic to ground e que depois são seguidos por uma série de pesquisadores que trabalham nessa linha só um exemplo Aristóteles ali nos segundos analíticos introduz a linha 13 a distinção entre silogismos Rotti e silogismos de Rotti e quando o que define ali auto caracterizar strict ground é tal que dado uma uma proposição p mais um conjunto de proposições se essa proposição p com um conjunto de proposições é strict ground de que então não é o caso que que e quaisquer outras proposições é strict ground de p é exatamente essa a caracterização que Aristóteles vai dar dos silogismos de Rotti ainda que p e um conjunto de outras proposições implique estritamente que e que e outras proposições implique estritamente p daí que o ponto seja hiperintencional então ainda que você possa ter uma implicação estrita nos dois sentidos aqui o ground não vai nos dois sentidos se é strict ground né e quando Aristóteles caracteriza os silogismos de Rotti ele parece estar fazendo exatamente isso o Fein não cita Aristóteles ao falar de strict ground mas o Fein cita o Bolzano e o Bolzano lá na Wissenschaftslehre cita exatamente essa passagem da distinção entre os silogismos Rotti e Diotes então a conexão com Aristóteles é ainda que mediada uma conexão direta né a provocação seria a seguinte se o que Aristóteles está fazendo ali no segundo não é então a introdução de uma noção de strict ground né nesses mundos logo que a gente poderia aproximar dessa caracterização de strict ground e portanto uma noção hiperintencional que justamente ao serem observadas previnem esse tipo de problema que é introduzido pelo tipo de alimentação sofística praticado por um sujeito com prisão essa é a provocação obrigado Perfeito Paulo pergunta claríssima eu acho que a resposta é afirmativa sim mas se eu entendi bem o a razão e todo o contexto que está enquadrando sua pergunta né eu creio que a minha resposta é sim vamos dizer assim o essa noção de strict ground é interpretada nos termos mais literalmente aristotélicos seria a ideia de explicação apropriada né que permite você fazer a demarcação o único problema é o seguinte e é isso que eu que eu creio que é relevante para o problema da demarcação né é um pouco difícil você dizer e acho que exatamente esse é o objeto daquele último texto que eu citei o texto 12 que é o texto final do capítulo 9 né é um pouco difícil você dizer quando você realmente encontrou uma relação de strict ground ou seja quando você encontrou um termo é um princípio explanatório que é realmente é cingenes né no vocabulário de aristóteles né adequadamente apropriado aquilo que você quer explicar e quando você acha que fez isso mas na verdade não fez e é estritamente falando é isso não é um critério de demarcar entre ciência e pseudo ciência estritamente né pode ser usado para isso também o caso lá de um cinco mostra isso mas é fundamental para demarcar o que a ciência no sentido é o conhecimento científico naquele sentido estrito né que eu tava discutindo e o que não é ainda conhecimento científico embora possa contar como boa prática científica etc e tal né é esse é o problema para aristóteles não tem nada que demarque por assim dizer né quando que você realmente capturou uma uma relação dessa de street ground aí só dá algumas pistas mas todas elas são tais que alguém ainda poderia reclamar ah mas é fácil você se enganar sendo simplesmente conduzido por essas pistas vamos dizer assim esses critérios né essas pistas seriam o seguinte veja ah você tem dois termos a e b vamos dizer assim para qual direção a relação de street ground ou a relação de explicação apropriada ou seja de a para b a que explica b ou b para a e aí isso dá alguns critérios é um desses critérios é o seguinte um desses critérios é pior do que é no fundo é bom quer dizer assim que ele coloca a gente em maus lençóis ainda se a gente está criando um critério para demarcar a assimetria entre a e b o critério é o seguinte a e b são coextensivos isso o aristóteles é assim ele está confortável com isso eu acho que o aristóteles está confortável com isso eu estou confortável com isso mas as pessoas ainda reclamam putz mas se a e b são no plano lógico simétricos que diabos que é essa relação assimétrica entre eles que a gente está chamando de street ground eu quero alguma outra coisa para diferenciá-las aí que coisas que o aristóteles oferece ele oferece coisas como a b tem que ser definido em termos de a mas não vice-versa a pode ser definido sem b aparentemente é isso que o aristóteles também oferece como critério uma passagem no livro 2 tá mas isso funciona bem mas não fica meio circular porque os critérios que o aristóteles tem para definição são por sua vez tais que dizem o seguinte olha você tem que pôr na definição além de alguns fatores lá que vão dar uma descrição fenomênica do objeto você tem que pôr a causa mas eu queria saber qual é a causa e você me disse que a causa é aquilo que é capturado na definição ou seja são fatores essenciais para fazer o que o objeto seja o que ele é então de novo eu tenho uma uma certa uma certa é como os objetores costumam dizer uma certa circularidade né e outro critério que o aristóteles oferece em um 24 segundo os analíticos é bom você tem uma relação de strict ground ou de explicação apropriada quando você não é mais vamos dizer assim compelido a continuar perguntando o porquê né você pergunta uma série de coisas por que isso mas então por que aquilo por que isso por que isso vai fazendo uma série graduada esse segundo ponto que você tem que parar de novo alguém poderia dizer mas por que eu paro aqui isso parece ser arbitrário etc e tal então o meu ponto é o seguinte assim eu concordo plenamente com tudo que você falou sobre o street ground que isso é algo que a gente está introduzindo e é aristotélico até hoje um fio de de cabelo né a história disso via bolsano eu não conheço bem mas é que isso é aristotélico é muito bem conhecido e eu acho que o Aristóteles estaria confortável com a situação que eu acabei de descrever olha de fato vamos dizer assim se você quiser atingir a explicação plenamente apropriada é o que faz uma pretensão científica ser rigorosamente científica se ela não conseguiu ela é é simplesmente quase ciência agora o problema que eu tenho é o seguinte quase ciência pode ser um cientista de boa-fé fazendo a sua prática científica e chegando numa tentativa de explicação que ele acha que é definitiva mas ainda não é e no entanto quase ciência pode ser também a pseudo ciência em que alguém como o brisão se vale exatamente dessas dificuldades se vale exatamente da dificuldade de você dar critérios lógicos por exemplo para mapear as relações de explicação e se valendo disso o brisão produz algo que ele sabe que é uma mera aparência de explicação apropriada ou uma mera aparência de strict ground né e aí esse cara então é pseudo cientista mas não há nada por assim dizer que intrinsecamente na falha que ele cometeu possa dizer que ele é pseudo cientista em vez de mal cientista não sei se ficou claro isso que eu quero dizer eu quero dizer basicamente o seguinte se você é não atinge a explicação apropriada e acha que achou uma explicação apropriada mas ela realmente não é tudo que a gente pode dizer é o seguinte ah eu sou quase cientista mas o que vai demarcar a a minha a minha tentativa é dizendo que ela é pseudo ciência quando ela é pseudo ciência é algo que é vamos dizer assim fora das características intrinsecas do argumento enquanto tal é algo que diz respeito ao meu propósito ao modo como eu vou apresentar isso diante de uma audiência ou diante de uma de uma plateia enfim diante de algum contexto social que vai avaliar o argumento não sei se isso é exatamente o ponto que você estava não são duas coisas que eu estou de acordo com o ponto que você disse também eu acho que tem o propósito de Aristanteles nos segundos analíticos de encontrar as condições para explicação apropriada que é o que a gente chamaria de strict ground e de fato você aqui não tem clareza quanto a o que significa essa técnica onde por mais que você tenha ali critérios a questão de saber como que eles exatamente se aplicam como que eles podem valer para as questões particulares que estão envolvidas quando a gente tem uma questão de saber se uma dada explicação é uma explicação legítimamente científica ou não a aplicação desses critérios para fazer essa determinação ela não é não é tão simples e imediato quanto ela enfim quanto se esperaria quanto se gostaria que ela fosse agora uma coisa que você mencionou a questão da intenção assim de explorar justamente essa talvez vagueza talvez imprecisão enfim talvez falta de absoluta clareza na aplicação dos critérios a intenção de explorar isso para parecer científico parece de fato ser o que está caracterizando a sua física e não é por acaso que Aristóteles ali agora no livro Gama da Metafísica em Gama 2 quando ele falar da sofística por oposição tanto a dialética quanto a filosofia primeira vai dizer que caracteriza a sofística é a proéris é a intenção do sofista de justamente explorar essas franjas então as duas coisas são estratégicas tanto a tentativa de encontrar critérios mais estritos para obter ali o strict ground quanto a observação de que eles não são tão simples assim de aplicar e dão um resultado tão claro quanto a gente gostaria de esperar e no fundo a questão da intenção tem uma prevalência aqui a gente continua essa discussão sempre né a gente passa aqui sempre em torno das mesmas questões mas essas mesmas duas questões então seria isso obrigado por isso obrigado eu que agradeço Paulo excelentes questões como sempre obrigado Paulo obrigado Lucas pela resposta eu vou deixar também pelos esclarecimentos vou deixar no ar essas observações finais a respeito do ponto da intenção que conecta com uma outra questão e se o Lucas não se importar eu queria fazer uma questão que o Breno Zupolini professor da Unifesp também seu conhecido colega de trabalho ex-aluno e grande agitador também das questões aristotélicas atuais fez para a gente aqui no chat eu vou colocar na nossa tela tá bom Lucas as perguntas o Breno não pode entrar imediatamente aqui também para a nossa discussão mas as perguntas estão muito claramente formuladas vamos lá o Lucas obrigado pela apresentação esclarecedora concordo que conhecer em um sentido ou outro a explicação adequada de um dado teorema não requer uma apreensão holística da ciência como um todo mas não seria recomendável distinguir o conhecimento deste aprendiz do conhecimento que um cientista teria dessa mesma explicação continua os defensores da interpretação holística explicariam esta diferença alegando que apenas o cientista conhece os princípios da demonstração enquanto tais isto é enquanto imediatas etc pois tal conhecimento envolveria entre outras coisas saber que não há outras proposições no domínio que explicariam os princípios e ele continua para encerrar então você teria alguma sugestão alternativa para diferenciar os conhecimentos que o cientista e o aprendiz tem do mesmo teorema obrigado Breno você pode deixar na tela esse finalzinho né isso peraí continua ainda você diria que ao menos com relação a esse teorema não em relação a isso que suponho estar na tela para todos agora eu diria que não eu acho que o conhecimento que o aprendiz e o cientista já definitivo tem em relação ao mesmo teorema não é o mesmo né eu só recorri a esse exemplo para mostrar o ponto que era relevante que nessa apresentação de fato não é tanto não era tanto meu objeto explorar que essas diferenças entre esses dois estados cognitivos né o que eu só eu creio que há um um exagero da parte do vamos dizer assim desse pessoal que defendeu a interpretação vamos chamar de holística né no sentido de que eu deveria entender tudo todas as proposições que são verdadeiras no domínio para poder compreender os teoremas e sobretudo quando isso é fundamentado a partir de um exagese de primeiros analíticos um 30 né ou seja eu tenho que conhecer todas as proposições verdadeiras e aí mapear quais são aquelas que se se gabaritam para ser princípios apropriados no domínio e quais são aquelas que são os princípios explanatórios exatos de cada explanando é basicamente isso que eu preciso contestar quanto ao estado cognitivo do aprendiz e do cientista já consolidado e certamente tem estados cognitivos diferentes mas mesmo aqui eu acho que nós deveríamos ter o cuidado de tratar isso de acordo com os casos relevantes os casos específicos eu não tenho convicção por exemplo de que a situação é a mesma na geometria e numa ciência empírica e há várias razões para isso e eu acho que as respostas que a gente dá para esse problema deveriam também levar em questão essa ciência empírica eu estou dizendo isso pelo seguinte eu estou dizendo isso do ponto de vista de alguém que que leu os comentários de Euclides do Proclo recentemente e leu o Euclides de novo recentemente e o meu sentimento sobretudo depois de ler o Proclo grande cara que eu devia ter lido antes todo mundo devia ler o Proclo a minha impressão é basicamente a seguinte olha não tem nada num domínio como a geometria que impeça que mesmo o aprendiz já tenha a compreensão plenamente apropriada de alguns teoremas que são ali bem simples no livro 1 não vai fazer nenhuma diferença aquela compreensão holística que ele vai ter a partir de outros domínios da geometria da matemática não vai modificar muito o conhecimento que ele tem a respeito de linhas pontos comportamento das retas paralelas etc e tal e as figuras e a natureza do triângulo uma figura de três ângulos três lados isso não vai mudar quando ele tem um conhecimento muito mais refinado e tem maestria por exemplo em encontrar construções bem mais complexas que vão envolver a composição de diversos tipos de figuras inclusive com uma mistura muito mais complicada de figuras retilíneas e figuras curvilíneas e assim por diante já no caso de uma ciência empírica é muito diferente o caso da ciência empírica é muito diferente suponha que alguém para usar um exemplo que nós estudamos várias vezes você estudou várias vezes o que é o da longevidade vamos supor que Aristóteles adotasse essa essa proposta explanatória de que a longevidade se explica por um equilíbrio que o vamos dizer assim o temperamento do corpo animal tem a temperatura e o equilíbrio do próprio corpo animal tem com os fatores externos como a gente chama hoje em dia os fatores climáticos o meio ambiente vamos dizer assim eu creio que na biologia há outras coisas que poderiam ser empiricamente descobertas a respeito da homonímia no curso de investigações mais cuidadosas que afetariam a compreensão que mesmo cientista consolidado tem a respeito da longevidade desculpa e claro afetariam a compreensão que um suposto aprendiz de biologia teria então acho que a gente tem que sim insistir na diferenciação entre o estado mental do aprendiz e o estado mental do do cientista plenamente consolidado mas também com atenção aos casos específicos acho que a gente teria que fazer o percurso assim relevante por obras científicas algumas das quais o Aristonfes escreveu né para dar uma resposta mais substancial a isso né de todo modo eu creio que o o eu só coloquei essas questões aqui na na pauta entre aspas né porque o que me bastava aqui era argumentar que o não não é verdade que eu em todos os casos preciso de ter compreensão plenamente holística do domínio ou seja saber todas as proposições verdadeiras naquele domínio e o que explica o que no dado domínio para ter a explicação apropriada de um dado teorema não sei se ficou claro mas é exatamente acho que isso que eu que eu teria a dizer essa questão que é que é bem importante bem pertinente Obrigado Lucas mais uma vez o professor Gabriel Cornelio obviamente faz a provocação platônica né a sugestão de que a anamnese poderia um pouco de papel obrigado Breno pela pergunta e para a gente finalizar Lucas se você me permitir só mais uma questão é um pouquinho antes havia uma pergunta do Cedric Iris que eu coloco aqui na tela e eu vou parasitar essa pergunta dele para desenvolver um ponto que é o seguinte a pergunta seria professor considerando essa centralidade da intenção da parte do pseudo cientista por acaso Aristóteles fornece alguma indicação de como discernir se alguém está de boa fé na pilantragem essa pergunta e eu vou parasitar essa pergunta do Cedric para te fazer também uma provocação Lucas que é a seguinte você citou o texto da ética eudêmia que seria o seu texto 11 mas não chegou a ler não chegou a desenvolver mas lá ocorre a noção de uma falta de boa formação uma falta de boa educação uma paideucia que é um conceito também muito escorregadio muito difícil e que portanto joga a gente num terreno similar a esse de tentar identificar da parte de quem comete o tipo de erro que nós estamos querendo identificar ou tipo de pseudo ciência que nós queremos identificar como pseudo cientista ou sofista ou o que quer que seja mas da parte também daquele de quem eventualmente cai nessa armadilha ou se deixa levar por esse tipo de argumento também há um pouco de argumentação de um pouco de um uso de um conceito um pouco difícil de aprender e de determinar que é esse de uma falta de educação ou falta de cultura o que remete também a uma passagem da ética Nicomacheia em que a ideia de uma boa educação no sentido abrangente o adverbo lá o que o pai deu menos justamente também trazendo esse tipo de dificuldade em última instância parece que pelo que você expôs e os textos que foram examinados traziam muito a noção de que bom no interior daquele conjunto de erros que você listou com as condições que você especificou frequência número de ocorrências em algum caso intenção propositada o erro propositado como sendo a mais proeminente dessas condições de ser satisfeita em última instância parece que é preciso uma espécie de percepção educada no caso a caso que não é passível de ser estruturada sob a forma de uma validade universal e necessária para todas as circunstâncias da prática da ciência e aí a minha provocação parasitária a essa pergunta do Cedric é mas isso não joga toda a distinção fundamental entre o domínio do que é a ciência demonstrativa com sua necessidade universalidade etc e tal de um outro domínio que é justamente o domínio da ética por isso a provocação você mesmo trouxe a Eudênio como um texto que poderia ser mobilizado aqui que justamente requer um tipo de conhecimento que é dos singulares e que vai ser analisado no caso a caso e que vai ser dependente estritamente falando dependente de uma boa educação e de um conjunto de propriedades que também não podem ser ordenadas e explicitadas sob a forma de regras universais ou de uma aplicabilidade estrita essa seria então a provocação como eu disse parasitária a pergunta dele Cedric obrigado por isso mais uma vez Lucas Ok obrigado Eduardo obrigado Cedric pela pergunta a pergunta é bastante importante e a resposta é bastante especulativa que na verdade o Aristóteles não dá nenhuma indicação muito direta a esse respeito mas eu creio que a resposta que nós podemos coligir observando já interessadamente os textos de Aristóteles com essa questão no pano de fundo é que nós temos que olhar o que na metafísica aquele trecho que o Paulo justamente lembrou é o modo de vida eu acho que é a palavra bios lá que ocorre eu acho que ela tem que ser traduzida não com vida né mas way of life né como os americanos falam o modo de vida do fulano ou seja não é não é fácil fazer isso também não é um critério muito perfeito e tudo mais mas para dizer que o fulano está na pilantragem ou na boa-fé né não é um critério 100% eficaz mas é uma das coisas que você deve fazer é observar a vida ou o modo de vida o comportamento desse fulano como um todo né se alguém que consistentemente vem se comportando de boa-fé na sua tarefa científica é altamente plausível que eu propôr uma tentativa de explicação ele não está agindo na pilantragem vamos dizer assim de outro modo é ou melhor no caso oposto né se alguém é tal que o seu comportamento é sempre pautado por produzir aparências e buscar reputação diante de plateias e audiências leigas ou até mesmo ignorantes né ou até mesmo estúpidas né aí é claro que você certamente pode dizer que o fulano é um pilantra ou um charlatão um alazón em grego né então essa resposta para o Cédric passando para a questão mais específica do 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 Eduardo né eu acho que que também vai num ponto central e eu acho que se captura uma coisa que é correta eu acho que a minha resposta seria afirmativa ou seja se eu entendi bem né o o que você está propondo né embora você não tenha usado essa palavra eu achei em algum momento vai aparecer mas se eu estiver extrapolando em relação ao que você perguntou me avisa né mas em algum momento vai aparecer a ideia de do que que é afrônesis no Aristóteles né e por analogia com isso a gente teria que algo é é similar ou seja o que eu quero dizer não há como você discernir é exatamente o que você deve fazer em circunstâncias singulares né a partir de regras gerais etc e tal nós precisamos de de frôneces para isso a questão é complexa e tudo mais e talvez por isso você tenha evitado é mencionar o termo né mas a situação é muito similar no domínio teórico em que nós temos que distinguir o que que conta com explicação apropriada e o que não conta a resposta é a explicação apropriada aquela que captura o fator decisivo que faz o explanando ser aquilo que ele é ou seja captura a essência do explanando alguém pode dizer ah mas isso é genérico e é circular porque depois você vai definir a essência de um objeto mencionando a causa e você precisou da causa é é antes e definiu a causa em termos de essência você tá sendo circular e e aí a ideia é que em casos específicos mesmo assim mesmo se alguém não tiver problema com circularidade alguém pode dizer em casos específicos ou melhor em casos particulares singulares diante de um problema que um cientista tem que resolver não há como aplicar uma regra geral e dizer ahá essa aqui é boa explicação e e não há como aplicar uma regra geral e dizer essa explicação é a explicação científica aquela outra é a pseudo científica né se é isso que você exatamente estava trazendo né pro debate o Eduardo a minha resposta acho que é afirmativa concordar com isso é exatamente isso que está acontecendo em ambos os domínios é claro que na ética a coisa mais ampla né mas também no domínio teórico Aristóteles tem ali uma uma zona de vamos dizer assim de uma zona cinza em que você tem que fazer certos recortes tomar certas decisões declarar que algo é pseudociência por exemplo ou pelo menos má ciência e o vamos dizer assim critério para fazer isso é um critério que vai ser tão nebuloso quanto o critério que um um frônimos vai ter para determinar o que que ele faz como o correto no caso a caso perfeitamente era exatamente nessa direção que ia minha minha provocação para você fico satisfeito que você tenha podido desenvolver mas aí você vai ter que pagar o preço de agora uma vez que isso tocou no ponto da frônese do livro sexto né o Fernando Martins Benonça pede por gentileza para que a gente faça extrapole mais uma questão aqui eu tenho o grande prazer de colocá-la em tela então o professor Fernando pergunta o seguinte é no livro sexto da ética anicômica Aristóteles apresenta o conhecimento científico como uma disposição uma habilitação que é sua tradução Lucas para fazer demonstrações e como tal o conhecimento científico parece requerer que o cientista esteja em certo estado epistêmico a inexistência desse estado é exemplificada em 7.3 pelo aprendiz que reproduz 6.3 que reproduz demonstrações sem que isto tenha se tornado natural a ele um dos modos de diferenciar o estado epistêmico no âmbito das éticas seria a noção de disposição e habilitação para fazer demonstrações há algum aspecto relevante dessa discussão da ética para esse problema então pergunta do Fernando acho que contribui para continuar com a reflexão que você vinha fazendo Lucas sim obrigado Fernando pela pergunta acho que sim há um aspecto relevante dessa discussão da ética para o problema isso tem sido bastante valorizado agora também nos últimos anos e isso certamente tem um certo overlap uma certa sobreposição com uma pergunta do Breno como é que a gente diferencia esses estados mentais do aprendiz e do cientista consolidado e no entanto acho que o exemplo da ética não é exatamente o exemplo do aprendiz de geometria que eu tinha em mente porque o geômetra é um cara que vamos dizer assim tem habilitação para fazer as demonstrações que ele quiser ou seja ele consegue demonstrar qualquer teorema ele consegue resolver qualquer problema pelo menos daqueles que os geômetras da época julgam que conseguem resolver ou explicar demonstrar isso não é o caso a respeito do aprendiz o que eu quero dizer é o seguinte eu supus um aprendiz que tivesse já a compreensão plenamente apropriada do teorema porque o teorema triângulo tem 2R e eu digo que esse aprendiz é possível pensar isso esse aprendiz é claro ele não sabe só esse teorema é impossível basta ler o livro um do Euclides você sabe do que eu estou falando mas ele não sabe um monte de outras coisas muito mais complexas que vem depois mas essas coisas mais complexas que vem depois não vão modificar a história que ele tem sobre a demonstração apropriada daquele teorema no entanto esse aprendiz e geômetra seria tal que você não poderia aplicar exatamente o critério da ética nicômico a ele se você disser que se trata de uma habilidade ou uma aptidão de produzir a demonstração a respeito daquele explanando a ideia é a seguinte acho que a gente tem três casos na ética nicômico 7 a gente tem um aprendiz que não entendeu ainda as coisas e sabe repetir mas não compreendeu ele pronuncia as palavras repete decorou como a gente diz hoje em dia ele decorou o teorema e como um bêbado que reproduz os versos de Impédocles por exemplo do Aristóteles ele pode recitar uma demonstração sem entender bem o que está acontecendo então esse é um caso muito extremo a gente pode imaginar até um caso que não é assim tão extremo mas não é o caso ainda do aprendiz de geometria que eu tinha em mente é o caso de alguém que não está entendendo muito bem ele está entendendo razoavelmente mas esse cara ainda presa né de vamos dizer assim animais perigosos como o sofista né que vão apresentar aquelas objeções que lá no meu slide era uma suposta falha que permitia uma demarcação era a segunda tipo segundo tipo de falha ou seja um tipo de objeção que alguém poderia fazer aham tá duas linhas paralelas e uma terceira são paralelas entre si então olha aqui ó então ele faz aquele diagrama lá não sei se você lembra de cabeça mostrando que eu tenho duas linhas paralelas que são paralelas uma terceira e não são paralelas entre si né e a esse aprendiz de geometria que a gente poderia imaginar que não é aquele que eu imaginei no início seria um cara tal que não é tão ruim como o bêbado recitando versos de em pedras mas ele ainda vamos dizer ele ainda não tem segurança para é dar uma resposta adequada como aquela que o Proclo daria e muito certamente o Euclides daria também no Pseudaria que ele escreveu assim por diante não ou seja a resposta adequada seria assim bom em relação ao objetor ele deveria dizer bom você que tomou muita pinga etc e tal ficou bêbado e não percebeu que a definição de ponto é assim a definição de linha é assim eu tenho o postulado um de Euclides etc e tal você não entendeu nada e não entendeu que eu estava falando de linhas que podem se estender ao infinito já excluindo na formulação do problema linhas que estão em linha como aquelas da objeção e portanto a objeção não se sustenta então a gente pode dizer o seguinte o aprendizado de geometria que eu tinha visto é um cara capaz de dar essa objeção contra aquela objeção picareta ou didática né de um ou sofista ou de um professor né e um outro aprendiz que a gente pode imaginar que não é aquele bêbado que recita os versos de Empédios mas é alguém que ainda não tem a rexis de produzir a demonstração adequada e vamos dizer assim fincar o pé contra objeções filulentas né objeções que se atém a imprecisões de linguagem para tentar demolir a demonstração né não sei se ficou claro esse ponto mas esse fulano que não saberia responder essas objeções ele não tem ainda a rexis né já o aprendiz de geometria ele tem uma rexis mas não é uma rexis holística a ideia que eu tenho é simplesmente a seguinte suponha que você perguntou um experimento mental qualquer né suponha que o o curso de geometria que esse aprendiz está fazendo foi interrompido porque o professor ficou doente quarentena 40 dias sem aula de geometria aí você pega esse geômetro ao longo desses 40 dias e a todo dia você pede você pede para ele demonstrar o mesmo teorema a respeito do triângulo ou alguns outros teoremas prévios dos quais esse depende esse aprendiz seria capaz de reproduzir tudo aquilo é isso que eu quero dizer né agora é claro que esse aprendiz não é capaz de demonstrar vários outros teoremas do domínio e por isso ele não tem a rexis consolidada e assim por diante né então eu diria que essa discussão toda da ética necômica é extremamente relevante mas ela ainda é do jeito como ela é formulada ela precisa de muito refinamento e por essas duas razões primeiro porque a própria ideia de rexis apodente quer é formulada sem menção a um objeto da apodexis em questão da demonstração de que exatamente de todos os teoremas do domínio ou basta de um conjunto limitado entre eles que isso introduz uma diferenciação que eu acho que é relevante levar em conta e também a própria vamos dizer assim gradação um pouco mais granulada né de da rexis né ou seja a identificação de certos estágios em que alguém tem aptidão ou habilitação para produzir demonstrações né e fincar o pé defendendo essas demonstrações contra objeções que teriam propósito provavelmente didático né não sei se isso responde mas acho que basicamente é bom agradeço mais uma vez Lucas agradeço também ao professor Fernando da Universidade Federal de Uberlândia também pela sua pela audiência aqui pela pergunta Lucas nós já estamos com duas horas e meia de evento de seminário sei que é um pouco massacrante para quem está como todos nós né alunos e pesquisadores e professores todos envolvidos com um ano e tanto quase dois anos de atividades digitais tem esse caráter também eu agradeço a sua generosidade de ter não apenas feito a exposição cuidadosa que você fez mas também de atender a todas as questões que surgiram e que provocaram suscitaram como a gente pôde ver muito interesse eu espero que a gente possa contar com você mais vezes aqui na Arcai também já deixo intimados professores Paulo e Breno que já participaram também para mais oportunidades e o professor Fernando também já está devidamente intimado para futuras participações nos nossos seminários da Arcai agradeço a todos que acompanharam o evento lembro que na quarta que vem quarta-feira 10 de novembro 15 horas como de costume nos canais da Arcai aqui no YouTube vocês terão o último nós teremos o último encontro desses seminários desse semestre com o Tupaguerra e o tema será os manuscritos envolve os manuscritos do mar morto o professor Gabriel certamente vai dar mais detalhes depois na divulgação ao longo da semana e eu com isso me despeço agradecendo mais uma vez o professor Lucas Angione da Unicamp pela apresentação de hoje obrigado Lucas obrigado a vocês obrigado Eduardo Gabriel e todos que assistiram prazer estar na Arcai novamente e até novamente